Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirijo. E Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Eita, nós! O Papagaio Falante. Porra, que loucura, né, Serginho? E aí? Só se trabalha, Rabelo. Pois é, graças a Deus, meu amigo. Outro dia eu fui e tava trabalhando sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. O cara falou, pô, meu irmão trabalha muito, meu irmão é melhor trabalhar do que procurar emprego. É verdade, é isso aí. É verdade, com certeza, Serginho. Tá animado hoje? Tô muito animado. Muitas alegrias? Muitas alegrias, Serginho. Se as coisas você tá tendo mais alegrias ou mais tristezas ou mais tensões, você é o cara que se fosse analisar a vida. Eu sou o cara da alegria, né, Serginho? Pô, sempre fui, graças a Deus. De 0 a 10, a sua alegria é quanto? É 15. Porra, né, gostei. A tua tristeza é quanto, de 0 a 10? A tristeza é menos 7. Menos 7. E você que tá me ouvindo agora, está vendo a gente aqui no Papagaio Falante, já pensou como é que é a sua alegria, meu gru-gru? Se a sua alegria é de 0 a 10, tá o quê? 8, 7, 6, 5? Ah, vai melhorar. Pode mudar, meu gru-gru, pode mudar. Não se desespera de nunca, porque nada é eterno, nem o amor, nem a dor. É verdade, é isso aí. E se inscrevam-se aí no canal, por favor. Né, Serginho? Pelo amor de Deus. Se inscreva no canal. Se você não se inscrever aí, o que que acontece? É assim, o canal não acontece. É, nem a sua vida acontece, porque a gente não é... Estamos muito felizes, mais de 100 milhões de pessoas. Visualizaram, é verdade, bicho. 100 milhões de pessoas, irmão, é metade da população do Brasil, galera. Obrigado pra galera que tá toda fora do Brasil aí também, que tá ligada na gente aí. Portugal tá ligado. Portugal, já Austrália. Estados Unidos tá ligado. Estados Unidos, tá todo mundo. Miami. Miami, Orlando, muita gente de Orlando. A Áustria tá ligado, que a galera que teve lá na Áustria. É, mó galera, graças a Deus. Sem maior propaganda, com uma bagagem falante. É, da Espanha também. Na Espanha tá ligado. Na África tá ligado, bro. É mesmo, é mesmo. Até na Lua, tão assistindo a gente com a bagagem falante. Até na Lua, tão ligado. Até na Lua. O astronauta me ligou, falou assim, Serginho, malandro, tudo gruio. E aí, papagaio, tá maluco, meu irmão? Que maravilha. Ô, Fabiano. Oi. Essa menina que tá aí hoje, bicho. Porra, cara. Nossa menina deu muito trabalho, né, brother? Essa deu trabalho, hein, cara? Deve ser, a vida dela deve ser complicada. E continua linda, né, brother? Linda, sempre foi uma musa. Engraçada, né, bicho? Tem gente que não envelhece, né? A gente não vê a pessoa há 200 anos, que a gente nunca mais viu quando vê o meu irmão. Tá igual. Exatamente. Eu acho até que tá melhor, meu irmão. Eu também acho. Eu senti ali no olhar, meu amor, que ela tá mais feliz. Eu não sei o que aconteceu. É uma beleza do momento. Eu quero que Cid Moreira presente ela com aquele charme. Aquele charme de Cid Moreira. Então, ela está completando 30 anos de carreira. Embora pareça que ela tem 30 anos. Mas hoje vamos receber essa musa, essa atriz, produtora, escritora, coreógrafa e bailarina. Com vocês, Rita Guedes! Aê, Rita! Aê, Rita! Que prazer! Que delícia! Cola aí, cola aí no mic. Chega ali pra você. Pode chegar que ele anda. Ele anda ali. Isso. O que é isso? Que delícia! Que delícia! Eu tava esperando o Cid Moreira pra me apresentar. O que é isso? O mesmo sorriso. É, o mesmo sorriso. Sempre linda, sempre simpática. Tá mais feliz, né? Tu tá mais feliz, Rita. Eu sinto que o seu olhar... Ah, eu tô numa fase boa, Serginho. Tô numa fase boa. O vento tá soprando mais pra direita, o vento tá soprando mais pra cima, mais pra baixo, mais... Assim, como é que tá o vento tá soprando pra você? Eu acho que tá soprando pra cima, né? Acho que a gente tem que sempre pensar pra cima. Acho que a gente tem que... É isso. As dificuldades estão aí, mas a gente tem que soprar pra cima, pensar positivo. Ela é a mulher do segredo. É a mulher do segredo. Pois é, eu sei, cara. Que é isso, né? Porra, agora, 30 anos de carreira, 50 anos de idade, parece uma menina que você tem a mesma carinha de quando eu te conheci, cara. E olha que tem tempo. E olha que tem tempo. Vocês conheceram a outra, Rabelo? Pô, é na vida, né? A gente já foi a muita festa, muitas coisas... Como é que foi esse teu encontro com ela? Porque você é um cara que, pô, você é galantia doça, pô... Ela nunca me deu mole. Nunca deu? Nunca deu um sorriso pra tu? Nunca. Sempre foi a minha amiga, sempre foi a amiga. Mas assim, eu conheci assim que ela chegou no Rio de Janeiro, ela já bombou numa novela, né? E aí, ela já chamou a atenção de todo mundo. Qual foi a novela? Qual foi a novela, Gabi? Era despedida de solteiro. Ah, essa novela foi boa. É, ela chegou chegando. Nossa, foi do Walter Negrão. Do Walter Negrão, né? Com a direção... Quem que fazia a direção? Marcos Paulo. Marcos Paulo. Falei errado aqui? Foi? Não, 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 não. Fica a vontade, fica a vontade. Fica a vontade que achar. Reinaldo Buri. Reinaldo Buri. Reinaldo Buri. Grande Reinaldo. Mas foi uma novela, assim, que me marcou muito. Muito. Porque eu vinha de teatro, né? Eu vim de teatro. Fazia teatro, fazia teatro Mambembe. A gente morava num trailer e a gente fazia... Que isso? Ia Mambembeando o Brasil inteiro. Tu morou em trailer? Morei em trailer. Eu já tive cedo, morei em trailer. É mó sufoco o trailer, né, bicho? A galera, era uma loucura. O teu trailer tinha banheiro? Tinha banheiro, claro. O de vocês? Não. Não tinha banheiro? O nosso, a gente saia de uma cidade pra outra, a gente parava no meio da estrada e usava banheiro de estrada. De posto. De posto. É bravo. E realmente eu queria ser atriz mesmo, eu queria... Eu acho que se eu tivesse que desistir de ser atriz, aquele seria o momento. Entendi. Porque a gente fazia muitos espetáculos, a gente fazia assim... A gente falava que era sessão de cinema, porque a gente fazia... Pode colar mesmo, pode colar nele. Puxa ele pra lá, não. Puxa ele pra lá. Puxa ele pra lá. Cola na boca. Puxa ele pra frente, faz assim. Fica aí. Isso. Pode colar que não tem problema, não. Foi, tá bom? Ah, ótimo. Então, mas a gente fazia muito espetáculo. Então a gente viajava com essa companhia, que era uma companhia Mambembe, e a gente tinha um repertório. Ia desde espetáculos infantis, Pinóquio, que eu fazia o Gato Fígaro. Oh, é isso aí. A gente ia até Comédia del Arte, a gente fazia clássicos infantis, clássicos da literatura, Fernando Pessoa. Então em cada colégio que contratavam a gente, a gente fazia todos os espetáculos lá. Então a gente começava com infantil. Entendi. Com adulto. Ia com todos. Então a gente fazia cinco, seis sessões por dia. Isso lá em Catanduva? Não, isso já viajando nessa companhia Mambembe, que chama Cia Santa. É uma companhia de Mambembe de Campinas. De Campinas. E é uma companhia que tá até hoje, assim. Hoje ela já tem uma outra estrutura, mas eu peguei o início da companhia. Cinco sessões por dia é realmente maladeira. Cara, é complicado. Eu já fiz quatro sessões no meu show. Porra, e você sozinho, velho? É, sozinho. Nossa, é cansativo, né? É, de tarde e três à noite. Aí realmente o bagulho é... Uma hora e meia de show, né, cara? Eu sozinho no show, mas nesse dia foi bravo porque foi um corporativo, depois emendou no outro, depois eu fiz mais outro show, mais outro show. Agora, seis sessões de teatro, meu irmão. E a gente montava e desmontava cenário também, tinha isso. Porque Mambembe... É Mambembe mesmo, né? Você desce com o cenário, você desce com o figurino, você às vezes tem teatro e às vezes não, às vezes é um campo, sabe? Às vezes é uma sala. Caraca. E você tem que colocar iluminação, então você tem que cuidar de tudo, né? Tudo bem que o nosso cenário era prático, né? Sim, tem que ser para viajar, né? Aquela coisa... Bota no carro, né? Virava... Virava, virava outra coisa. Exatamente. O infantil virava adulto. Sei bem o que é isso. Tu já passou sufoco assim no meio da peça, assim, falou, pô, deu um piriri, ou então esqueceu o texto, ou então, pô, tava triste, tava meio, pô, brigou com o namorado, já entrou meio, esqueceu o texto. Já aconteceu esses bagulhos? Olha, já aconteceu, agora eu me lembrei fazendo esse teatro Mambembe do cenário. Eu tava fazendo o Gato Fígaro, o Pinóquio, e tinha um cenário que era um biombo enorme, assim, que a gente colocava umas taxas e colocava como se fossem uns quadros, então era um cenário pesado. Sim, sim. E ele tinha que estar bem colocado, com rodinha embaixo, tinha que travar a roda. Quem colocou não travou a rodinha. Então, no meio da peça, o Gato Fígaro chega, quando o Pinóquio começa a se mover e fala, nossa, olha, um bonequinho, tá se movendo, alguma coisa assim. Quando eu falei isso, olha, o cenário, foi um olha de verdade. O cenário, brum, caiu todo. No meio da peça. E o cenário de trás, eu não ser adulto, não tinha nada a ver com a peça infantil. Teve esse sufoco, que a gente teve que parar, fechar a cortina, mas já aconteceu, já aconteceu, deu e esqueceu o texto. Isso é um... Isso é um grande trauma do ator, né? O grande medo, né? Olha, esse aconteceu uma vez só, mas foi assim... E, Provisor, o que você fez? Como é que você se tornou? Eu não sabia nem onde eu estava. Sabia nem que peça que era. Quando dá branco, é branco mesmo. Eu falei, gente, mas eu estou no começo, no final da peça. Que louco, é? Foi numa peça que foi dirigida pela Bibi Ferreira. Qual delas? Ainda bem que não foi o dia que ela foi assistida, que ela aparecia de vez em quando. Mas, é... Qualquer Gato Vira Lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa. Assistiu umas dez vezes. Era muito gostosa. Muito bom. Você mandava muito bem. Foi um sucessasso aqui no Rio. Assistindo Vanucci, não foi? É, eu produzi ela durante... Você produzia isso. Durante cinco anos a peça ficou. Foi um super sucesso. Grande sucesso, cara. Que depois virou filme. Virou filme. Esse texto é do... Juca. Juca de Oliveira. Juca. Ah, incrível. Ele escreveu para a filha dele. Olha só. Foi. Foi incrível. E aí, esse dia, tem uma hora que o namorado dela... Vou te falar porque você não assistiu. O namorado dela traía ela muito. E ela queria achar um meio de fazer com que ele se apaixonasse por ela. Ela contrata um professor de biologia para ensinar ela o que fazer para conquistar o cara. Ele vai na teoria de Darwin. Evolução das espécies. Estou gostando desse bagulho. Eu sei. Vai, vai. Ela contrata o professor. Vai. Contrata o professor. E aí? E aí, tem uma hora que ele senta. Uma cena que ele chegava. Pô, Tati, não sei o quê. Eu falava, não quero saber de você. Por quê? Ela pegava uma agenda. Claro que essa agenda não estava escrito nada, porque eu já sabia o texto. E eu tinha que falar, mas era um bife. Aqueles textos nossos, assim, desse tamanho aqui. Enorme. Isso é uma página. Eram duas. Duas páginas. Eu falava isso e falava isso. Só que eu esqueci. E era assim, olha, no dia 7 de fevereiro, você combinou comigo de ir no cinema e depois você saiu com a minha amiga. No dia 27 de fevereiro, você fingiu que... Eu peguei a agenda e falei, pois é, agora eu vou te contar. Aí tu esqueceu. Eu falei, gente, o que eu tenho que falar? Meu Deus do céu. E eram datas. Caraca. Eu lembro que esse dia... E aí, Bralha? E não tinha nem quem te salvar, né? Porque você era protagonista e não tinha nem quem pudesse falar o texto para você. Porque não era um diálogo, exatamente. Não era um diálogo, era um monólogozinho no meio. Cara, eu comecei a pular as datas. Eu fui falando... Primeiro me deu aquele branco. Que eu lembro que o Felipe Fogosa olhou para a minha cara e ele fazia, tipo... E eu... Quase que eu pergunto, que peça é essa? Que peça é essa mesmo? O que eu estou fazendo aqui? E aí, eu inventei. Em vez de eu começar cronologicamente, foi a primeira data que veio na minha cabeça e fui falando... Mas por que você acha que deu isso? Deu um pânico? Deu um bagulho assim? Cara, não deu assim... Geralmente é desconcentração, né? A gente está, às vezes, foge da... Eu não sei o que foi. Mas você é muito focada. Eu sou muito focada. Eu realmente não sei. Não sei se foi algo da noite anterior. Agora já rolou de você ter aquele ataque de riso. Pô, meu irmão... Ah, isso acontece. E o ataque de riso, quando você está... Tudo bem, você está filmando, tem o ataque de riso. Eu estava filmando, pô... Eu e o Caruso, pô... Aí o Caruso está todo concentrado, que ele era... No filme, eu vou dar um spoiler aqui, ele é meio coach, o Caruso. O Caruso já vem aqui. Vai, semana que vem. Aí ele está todo concentrado, né? Pai, eu só tinha que falar... Coach, nós estamos aqui há três horas. Só que eu, em vez de chamar coach, fiz... Dei um... Pô, o cara começou a rir. Aí eu comecei a rir também, um puta negócio de concentração. Só que depois, para gravar de novo, meu irmão, a gente só ria. Então, quando eu fazia... Então, pô, a gente ficou meia hora parada. Ainda mais quando a gente pega numa coisinha... E depois você não consegue mais olhar para a cara da pessoa. Não consegue mais. É, dá uma boberite, né? Não consegue mais, bicho. Já teve esse... Aí quando a pessoa vai começar a falar aquilo que você sabe... É, você já começa a rir. Porra, bicho, não consegue. Aí tem uma hora que... Porra, foi que nem eu ver. Eu fui numa vez num velório, meu irmão. Porra, o cara que servia o cafezinho estava com a peruca. Tava eu e o Caquinho, eu e o Caquinho, amigo meu. Ô, malandro, aí quando o cara falou assim... Quer um cafezinho que a gente chorou, o cara? A gente começou a rir. Aí a gente não conseguia. Vai ficar dentro do velório, velho. Porque, porra, quando a gente estava dentro do velório... Um olhava para a cara do outro... O velório é uma situação constrangedora. Nossa, podia fingir que estava chorando. É, porque aí fingia abaixar uma cabeça, porque eu não conseguia, bicho. Assim, era uma coisa tão louca. É horrível isso, cara. É que nem a gente contar... Nossa, ainda mais quando você não pode rir. É, não pode rir. Você não pode rir, malandro. Mas tem os ataques, parece que a gente é criança, aqueles ataques de criança aqui na sala de aula, cara. Eu tenho isso muito. Mas você teve na peça, assim, na peça de você conversar? Não, na peça, sim, não. Mas gravando... Ah, gravando acontece muito. Gravando novela, nossa, acontece muito. Porque você começa... Às vezes a pessoa tropeça ou fala alguma coisa que ela... E aí, quando a pessoa vai dar o texto que tem que dar, porque é aquele texto, quando ela começa a dar aquele texto, você já começa a rir. E eu dou muita risada. Agora, teatro, não sei se é porque tem essa coisa da concentração e você tem que se virar, não tem corte. É verdade. Então, assim, riu, já aconteceu, claro. Deu rir, o público até embarca, né? É, aplaudem. Geralmente eles adoram isso, né? É até um truque de comédia que às vezes eu uso que eu odeio, que eu acho péssimo. Esse truque de fingir que tá rindo pro público aplaudir. Mas tem esse truque, né? Tem, tem. Tem um truque que eu uso muito em comédia que eu não gosto, mas enfim. É, também não gosto muito, não. Mas quando acontece espontaneamente é hilário. Ô Rita, os artistas já vieram aqui, vários artistas, várias atrizes, e a gente pergunta, aquele beijo que vocês dão na novela é beijo técnico mesmo? Ou você, de repente, já se apaixonou por algum galã, alguma pessoa que contracenou contigo? Porque vários aqui já falaram que se apaixonaram. Começaram dando beijo técnico, mas de repente já não deu mais beijo técnico. Se apaixonaram, não, vários aqui. Agora eu quero saber. Vários aqui. Eu quero saber de você. Se você já se apaixonou por alguma pessoa que você já contracenou, se envolveu. E de repente o beijo não virou beijo técnico. Ou você sempre deu beijo técnico ou não dava beijo técnico? Vou chegar até mais perto. Não, eu nunca me apaixonei por nenhum cara que eu tava fazendo a novela. Nem seriado, filme, não. Mas o beijo técnico, eu acho que é tudo combinado. Eu combino muito. Eu não sou aquela que não combina, leio a cena e vou fazer uma cena com vocês, chega na hora, vai o que dá. Não, eu sempre chamo do lado, às vezes o diretor. E aí depende, né? Se for um beijo muito apaixonado, se for um beijo mais feroz, né? Depende do beijo. Com quem você é contracedor? Tem como fazer beijo técnico. Tem como fazer, é ótimo, né? Quer dizer, então já rolou alguns beijos de verdade. Já rolou. Com quem você é contracedor de par romântico, de novela? Agora é entregar os nomes. Agora é curiosidade, pô. Eu quero saber, pô. É curiosidade. Nossa, teve vários. Quem é? Olha, despedido de solteiro. Quem que era? João Vít. Eram todos meninos? Eram todos, né? O João Vít, que é pai do Rafa. O João Vít, que é o pai do... É. Foi o João Vít, depois, na mesma novela, Marcos Paulo. O Marcos Paulo. É. Ah, é? Você tinha um personagem... Você se envolve com ele, é verdade. Marcos Paula não deve ter dado um beijo técnico. Marcos Paula é bonitão. Marcos Paula é galã. Pois é, era um galã. Marcos Paula deve ter dado aquele beijo. É cá. Ele deve ter falado, vamos dar um beijo técnico. Eu falei assim, claro que não. É. Claro que não. Ele era ainda o diretor da novela. Pô, aí que não foi ele aí, para, beijo. Não, nessa ele não era. Não era, não? Não. Achei que ele fosse. Era o buri, buri. Você acabou de falar, é verdade. Mas ele era bonitão, galãzão. É, sempre foi. Conhece o Marcos Paulo dele, pô. Na época ele tinha o Puma, cara. Lembrava da Lagoa, na Folha da Saudade. Olha o vizinho dele, pô. Ele era bonitão. Passava com aquele Puma, falava, pô, um dia eu vou... Eu não vou ser bonito que nem ele, mas vou ter um Puma. Agora, deve ser uma loucura. Porque quando você apareceu, eu lembro disso muito bem assim, porque foi bem da minha época. Eu comecei um pouquinho antes de você na televisão. Você é em 92 isso, né? 92. Do Espírito de Sodeiro. Eu comecei em 90. Mas que surgiu você como uma atriz, porque naquela época não lançavam muitos atores assim. Era muito difícil. Era difícil. Então a novela tinha um elencão e, de repente, tinha umas pessoas que eram lançadas. E ela chegou com um super papel, com um papel incrível nessa novela. Cara, e mandando bem pra cacete. Você foi uma comoção. Não, todo mundo só falava de você. Rita Guedes. Tipo, Rita Guedes. Quem é essa menina? Caraca, que gata e boa, né? Atriz. Ai, que bom. Cara, foi uma novela pra mim muito gostosa de fazer. Por tudo, né? Era a experiência. Como é que você entrou nela? Como é que foi? Foi teste? Nossa, foi um teste. Foi até engraçado esse teste, porque eu fazia teatro em São Paulo. E eu fiz um teste pra... E aí eu fiz um teste pra fazer um cadastro. Sei, aquelas coisas da Globo, né? É. E eu nunca achei que isso fosse acontecer. Aí um dia me ligaram pra fazer um teste pra despedida de solteiro, pra novela. Maria Carmen Barbosa. Maria Carmen. Maria Carmen Barbosa, que foi fazer o teste. E eu lembro que eu vim de Osasco, que eu tava fazendo uma peça infantil. E eu vim dentro do ônibus, olha isso. De ônibus de Osasco, tirando a maquiagem infantil. E quando eu chego lá... Do gato, né? Do gato, tirando a roupa do gato. E quando eu chego lá, tava tudo fechado. Já tinham desligado as luzes e tal. Eu falei, pelo amor de Deus, o que que aconteceu? Eu peguei ela andando, já indo embora. Ela falou, Rita, acabou. Ela falou, você é Rita, Rita. Acabou. Não tem mais. Mas eu implorei tanto pra ela, consegui pôr todo o meu poder de persuasão. Ela abriu o estúdio, fez comigo com uma câmera só e tal. E com esse teste que eu falei, ah, nunca sei, né? Porque não foram todas as luzes que ligaram. Acho que ela fez só porque eu insisti. Quem que era essa que fazia isso? Maria Carmen Barbosa. Maria Carmen Barbosa. Conheço muito bem. Ela tá tadinha. Eu acho que ela tá com problema de saúde. Tá meio fora do ar agora, meio. É. Nossa, ela foi... E a gente sempre que se encontrava, ela lembrava disso. Olha, que legal. Que abriu o estúdio pra você fazer o teste. E aí rolou, cara. E aí rolou. E como é que foi você chegar, porra, idade cara, com aquelas feras ali que você devia ver pela televisão sempre? Foi, nossa. Quem tava na tua época lá? Quem que era na tua época? Quando ele fala essas feras, quem eram essas feras aí? Olha, eu entrei... Eu lembro que o primeiro dia que eu entrei era o... Ana Rosa ia fazer a minha mãe. Mauro Mendonça, meu pai. Maurão, caraca. Olha só. E seu pai é o Mauro Mendonça. Esse é o Mocha. Ana Rosa. Helena Ranaldi, que tava estreando também. Ele é a Helena Ranaldi. Tava começando, é, também. Junto comigo. Filipe Camargo. É, Marcos Paulo. Que eu sempre achei lindo, gato. Já tava lá na sala, tava um elenco inteiro, assim. Filipe Camargo. Filipe Camargo. Galvão, né? Galvão. Galvão, nossa, Galvão. A gente tinha uma turma muito gostosa. Foi o Galvão? É, ele foi o primeiro grande sucesso do Galvão. Papagaio, ele fazia. O papagaio. O papagaio, é verdade. O papagaio da sorte, cara. O papagaio da sorte. Querido pra caramba, cara. Quem esteve aqui foi a esposa do Marcos Paulo? A Antônia. Antônia. Antônia contou as histórias todas dela com o Marcos Paulo. Tem história, hein? Tem, tem. A gente deu muita risada, Marcos. É verdade. Cada história. E, cara, você nunca se apaixonou por nenhum artista, assim? Porque todo mundo se apaixona. Como é que é essa história? Você nunca se apaixonou? Nunca era bom por nenhum artista? É, ele vai, ele vai. Porque outro dia falava assim, olha, Marlão, olha. Olha, e é difícil me tirar essas coisas. Não, não. Mas é porque é normal, é. É a vida, como ela é. É a vida, mas é que eu sempre... As pessoas se apaixonam fazendo novela, as pessoas se apaixonam fazendo filme. Você vê esse casalzinho do Pantanal? Dizem que eles estão apaixonados um pelo outro. Eles estão namorando mesmo esse casalzinho do Pantanal. Eu acho que não, Sérgio. Pelo menos o que tem saído aqui é outra coisa. Espera aí, não. Depois te explico. Espera aí. Ah, mudou então? Porque até há pouco tempo teve até uma matéria no Fantástico, como se eles estivessem namorando. Ah, sim. Eu estou falando é... O Jô Viajuma. É, Viajuma. Então, eu estou falando. Eles se conheceram ali na novela e se envolvendo e dizem que eles estão apaixonados. Não é mais isso? Não. Você falou o quê? Não, Sérgio. Eu não estou aqui para falar da vida dos outros, Sérgio. Não, não é da vida dos outros. Eu quero saber... Não, eu quero saber assim. Quando eu falei isso, eles falaram assim, não, não sei o que lá. É, não, é porque eles não estão namorando, é só isso. Porque ele tem um relacionamento e ela tem outro. Mas desse casalzinho do Pantanão... Não, é desse casalzinho. Porque eu não estou vendo a novela. Eles têm outros relacionamentos, eles não estão... Então, o casalzinho... É, não rolou. Mas no Fantástico teve uma matéria. Não, é que eu leio, né, cara? Mas no Fantástico não fez uma entrevista com eles e até falaram, pô, vocês devem estar namorando, sei lá. Eu vi, eu vi, eu assistia. Eu estou falando é disso agora. Ah, pode ser que eles tiveram alguma coisa no início e depois cada um foi pro outro, Exatamente, é isso aí. Ela falou tudo. Então, eu estou falando, porque é normal essas paradas. É normal as pessoas se envolverem, porque eu passo às vezes fazendo uma temporada muito grande e de repente as pessoas se apaixonam mesmo. Não fungem, né? As pessoas casam. Quantos casais não casaram? Eu acabei namorando ou tendo um relacionamento, engraçado, não com quem eu estava fazendo. Mas era da novela. Era da novela. Quem que era? Entendi. Pera, pode falar quem que era? Quem que era, pô? Qual é o problema que já foi há tanto tempo isso, pô? Do Despedida de Solteiro? Despedida de Solteiro, que era, é, foi um dos meus pares românticos, meu personagem. Na verdade, teve três. Ela começou com o João Vít, depois ela foi pro Marcos Paulo, depois ela foi pro Jaime Periá. Ah, eu vou te falar uma coisa. Quem foi? Olha, se fosse a porta do Despedida de Solteiro, a porta um, o João Vít, porta dois, Marcos Paulo, porta três, Jaime Periá. Jaime Periá, Jaime. Eu acho que ela abriu a porta, se eu tivesse que apostar, a porta um... Eu abri duas portas. Abriu duas portas, meu Deus! Ela abriu a porta do Jaime Periá e abriu a porta do Marcos Paulo, com certeza. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria na verdade. Acertou? Mas calma, o Jaime foi na novela, foi durante a novela. O Jaime foi durante a novela. Jaime é aquele galanteador, que ele fala tudo aqui baixinho, ele é todo envolvente. Ele fazia aquela propaganda do cigarro. Do cigarro frio. Ele é mó cool, né? Andava na praia fumando cigarro. Ele tinha todo um charme, né? É, o Jaime é charmoso. Adoro ele, meu amigo. Faz aniversário no mesmo dia que eu. Mas foi paixão eu, paixão, a gente se apaixonar, de ficar louco. A gente se apaixonou naquela época. O Jaime é intenso, né? Durante a novela toda. Durante a novela toda? É, praticamente. Que legal, cara. E o Marcos Paulo foi durante a novela? Não, o Marcos Paulo foi bem depois. Ele furou o olho do Jaime? Não, não. Nossa, foi bem depois. Foi, sei lá, uns cinco anos depois. Ah, então, que engraçado, né? Vocês tiveram um contato tão perto. É engraçado que ele falou, nossa, sempre te paquerava quando você iniciou a carreira com a nossa primeira novela. Eu nem lembro. Você viu, eu tava bem apaixonada. Porque eu apaixonada também não vejo muito. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas o cara ficou te olhando, o cara não sei o que. Eu falei, jura? Porque eu nem percebia, né? Também você devia estar tão focada. Quando você tinha focada, você devia estar tão louca pra fazer aquilo bem e feio. Pode ser. Ô, Rabelo, você acredita nisso, Rabelo? Acredito, cara. Ela sabe quando a gente tá olhando. Mas, cara, todo mundo olhava pra Rita. Eu, às vezes, não, hein? Não? Você não percebia que todo mundo te olhava? É, mas olhando, mas assim, você nunca sabe se é porque tá te olhando, porque você é atriz, ou tá te olhando porque quer bater um papo, ou você tá olhando porque tá afim. É, mas você tá falando da galera já de dentro, da nossa turma. Todo mundo era um pouco afim de você, né, Rita? Todo mundo era um pouco afim de você, né? Mas quem não era afim da Rita? Isso que eu queria saber. Porra, mas na verdade, quem não era, meu irmão? Mas quem, eu, ela... Eu posso tirar isso daqui, vai dar erro? Pode, não, não. Não, você vai ouvir mesmo. Você vai ouvir, você vai ouvir, mas... Você pode tirar. Ah, é? Você pode tirar, você vai ouvir mais. Pode tirar, você tá te incomodando? Vai, tira, cara. Fica à vontade, pelo amor de Deus. Mas vai dar ruim pra você? Não, não, não. Pra gente, não. É que você... Que às vezes a galera fala alguma coisa ali e tal, aí pode... Na verdade, na verdade, ela quer mostrar o cabelo lindo dela. Que tá amassando meu brinco. Esse bagulho tá amassando o brinco dela. Tá amassando o cabelo dela. Tá doendo, tá doendo. Mas se ficar ruim, eu vou. Não, não, meu irmão. Eu tiro o brinco. Fica à vontade. Fica à vontade. Isso é pra você. Aqui a gente escuta a voz melhor. Mas, por exemplo, eu tiro aqui, eu tô ouvindo... Mas você me escuta, sim? Claro, eu escuto normal. Pode ser? Você não tá me ouvindo? Ah, você não tá me ouvindo? Tu super. Tu tá me ouvindo. Tá me ouvindo. Ô, Rita, me diz uma coisa. Vocês não sabem quando a gente olha pra vocês o outro interesse. O interesse de querer se aproximar, de ter uma relação. Porque você, às vezes, se vai... Então, você sabe quando a pessoa tá interessada ou quando a pessoa também não tá interessada em nada? Vocês conhecem isso? Você sabe? O olhar da pessoa? Ah, dá pra... A gente sabe, né? Sabe, sabe, sabe. A gente sabe. E brinca com os corações. Você brinca, né? Eu brincava com o coração da galera. Olha, o Rabelo sabe bastante coisa. É, eu sei. Porque é irrepossível. Você tem um poder de sedução muito grande. Um borogodó. Um borogodó. Um borogodó. Que é inerente à sua vontade. Você tem esse sex appeal, esse charme. Que aí os homens acabam... E essa simpatia. Que também ajuda pra caramba. Tu fez? Ai, olha. Agora parece que vocês estão aqui perto de mim. Pois é. Que aí ajuda pra caramba. Você escuta legal. É. É. Ajeita o cabelinho aqui. Bota o cabelinho pra cá. Pera aí. Pera aí. Vê no espelho ali que saiu. Agora eu vou dar um... É, tem que dar uma olhada no look aí. Que o bagulho ali saiu meio... Chama o cabeleireiro. Chama o cabeleireiro aí, por favor. Ah, já entendi. É isso aí. Chama o cabeleireiro. Vamos fazer esse cabelo. Tá lindo, pô. Você é um cabelo lindo, pô. Vou tirar até uma foto. Tu lembra? Tira uma foto nossa aí. Tira uma foto aí. Você. Eita. É isso aí, gente. Conteúdo ao vivo. É isso aí. Vamos lá. Ô, Rita. Você, quando fez a Playboy, você acha que você enlouqueceu muitas pessoas e muitas pessoas ficando loucas. Como é que foi a sua Playboy? Porque quem tirou aquela foto da Playboy foi o Típoli? Eu espero que eu tenha enlouquecido bastante. Ô, você pode ter certeza. Eu acho que eu enlouqueci bem, porque vendeu bem, né? Vendeu bastante. Vendeu bastante. Vendeu bastante. Acho que eu fiz no momento certo. A Playboy já estava no meu pé há muitos anos. Desde o início. Desde a minha primeira novela. Desde a época. Porque eu já fiz... A minha primeira novela, eu já... Oi. Ah, a minha primeira novela, eu já... A minha personagem já tinha um apelo também. É, tinha. Então, ela ficava sempre na piscina de biquíni. Então, sempre tinha uma coisa assim. E hoje, a gente fala assim de biquíni, é quase que normal, né? Você entra nas redes sociais, está todo mundo de biquíni. Pô, de biquíni? Pô, está todo mundo pelado, né? Mas na década de 90... Tu fez em 90? Foi, foi em 92. Pô, você fez em 92? 92. Você fez no ano da novela? É. Não, não. Estou falando do personagem que ficava de biquíni e tal. Não, aí eles começaram a me chamar naquela época, mas eu não queria naquela época, muito nova, tinha 19 anos. Putz, e começando também, né? 20, é, 20. E aí, depois, eu fiz na hora certa, porque eu estava fazendo uma novela Alma Gêmea, que o personagem ficou muito popular. Pô, era demais, né? Está até reprisando agora. A Anja? A Anja, é. Então, o personagem, ela era um pouco Rita Hayward, sabe? Toda, sabe, com roupa muito justa, marcando o corpo. Então, e o personagem ficou muito popular. E todos os homens queriam. Todos os homens da novela queriam, quando ela passava. Kaique Brito, novinho, queria, ficava atrás. O menino. Então, acho que a novela... E o ensaio foi um pouco em cima disso, da década de 50. Então, eu acho que o Luiz Crispino que fez as fotos, que eu adorei. Luiz Crispino, esse cara era bom, né? Muito bom. Então, as fotos ficaram bem bacanas. Tinha ele, na época, era o Trípoli, né? Não tinha o Trípoli, né? O Trípoli também fazia. E o Durant. E o Durant também. Ah, o Durant. O Durant. Durant, Durant, Durant. Nossa, tem ensaios lindos. Eu adorei meu ensaio. Você trabalhou com o Carrasco? Você trabalhou com o Carrasco? Está aqui na parada aqui. Você trabalhou com o Carrasco? Aí você brigou com o Carrasco e depois voltou para... Que bagulho isso aqui? Essa fofocalhada aqui que botaram aqui. Brigou com o Carrasco, voltou para a novela? Não, eu me mando aqui, eu pergunto. Não, eu falei o quê? Aqui, está aqui. E aqui umas coisas aqui. Não, a gente já fez as pazes. Já fez? O que foi nessa novela? Não, mas na verdade, eu trabalhei com ele. A gente fez uma... Eu conheço... Que essa é do Carrasco, né? Há muito tempo atrás. Eu nem fazia novela. Ah, entendi. Eu fiz uma peça dele, eu tinha 18 anos. Caramba, em São Paulo, né? Em São Paulo. Ele já escrevia muito para o teatro. Muito, 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 muito. Muito bem. Tu tretou com ele, Carrasco? Não pode tretar com esses caras. Tu não pode brigar com esses escritores. Não, olha, você sabe que isso foi... Pode brigar com todos os membros, com essas pessoas. Isso foi um grande... Está louco? Isso foi um grande mal entendido. Engraçado que tem... Eu nunca falei disso. Estou falando pela primeira vez aqui. O que aconteceu? E é bem legal estar falando mesmo. É, é bom praticar. Porque eu estava fazendo... Foi um grande mal entendido que depois a gente acabou conversando. Mas, às vezes, tem uma mentira ou alguma coisa que, nesse meio, as pessoas falam, né? E que vira uma verdade. É a fake news hoje em dia. É a fake news. Vira uma verdade. Exatamente. E você não sabe se isso vai magoar a pessoa, se vai prejudicar. Foi muito ruim. Prejudicou o nosso relacionamento. Foi uma fofoca. Foi, foi, foi. Porque, na verdade, eu estava fazendo... Eu estava indo para os Estados Unidos já e eu já estava com tudo pago lá, né? Porque para você sair daqui para ir para lá, então eu já tinha cursos pagos, seasons dos meus cursos pagos, pago local para ficar. E aí um produtor de São Paulo me chamou para fazer uma peça. Eu falei, eu não posso, porque eu estou indo para os Estados Unidos e tal. Ah, mas é uma peça do Valsir. Você não vai falar não para o Valsir. Eu falei, não, não vou falar não para o Valsir, porque eu fiz um grande personagem dele. Adoro ele. Valsir Carrasco, essa fera, galera. Sabe? O maior respeito, admiração. E conheço ele há muito tempo. Falei, vou fazer. Mas eu só posso fazer, posso só estrear, porque ele, ah, eu queria ter teu nome na peça. Falei, então eu estreio. E depois eu preciso de uma substituta, porque aí vocês me substituem. E eu vou fazer. Já estava com tudo pago, né? Só que aí atrasaram a estreia. Então, assim, primeiro saiu uma atriz, que foi a Fernandinha Souza, porque ela começou a gravar, ela saiu. Então a gente teve que substituir a Fernandinha. Atrasou um pouco a estreia. Aí saiu o Kiko Mascarenhas, porque ele também foi chamado para fazer uma outra coisa. Enfim, aí a gente para, ensaia de novo. Então, do dia que ia fazer, e que eu ia ficar só um mês, esse um mês foi comido, ensaiando. Só que aí chegou na minha vez. Aí deu ruim. Só que aí eu fui a terceira, saí. Puta, mano. E aí, eu como produtora, eu sei que isso é ruim para uma produção. Mas... Você fez toda a mídia em cima da sua foto. Então vai ter que fazer tudo, quer dois semanas? Não, a gente não tinha feito foto ainda, não. A gente só estava ensaiando. E como teve essas substituições, a gente não tinha ainda feito a foto. Então não tinha nada de foto. A gente só estava ensaiando. E aí, quando eu fui a terceira, que precisei sair, mas o meu compromisso já estava lá atrás, ele passou uma outra história, claro. Quem? O produtor? O produtor. O produtor nunca chegou para o Vauxírio. Não, foi maldade. Maldade. Porque ele nunca chegou para o Vauxírio e falou, olha, a gente está atrasando, e a Rita tem um compromisso nos Estados Unidos. Eu achei que ele tivesse falado, isso nunca foi falado. Então, eu acabei pagando por algo... Na sua conta. Na minha conta. Você não tinha nada a ver com a história. Nada a ver. E aí... Você foi a Gotadag e o cara não tinha o que falar, empurrou na tua conta. E aí, um dia, o Flávio Rico, acho que eu, deu uma nota falando, ah, vai ter uma nova novela do Vauxírio Carrasco, e talvez a Rita Guedes faça, alguma coisa assim. E aí o Vauxírio respondeu que eu não iria mais trabalhar com ele. E eu estava nos Estados Unidos, eu nem sabia. Para você ver, são coisas que... Eu fiquei muito chateada, porque eu gosto muito dele, mas depois a gente teve a oportunidade de se falar, tanto pessoalmente, como depois pelas redes sociais. Mas é legal você esclarecer essas coisas. É muito com isso. Por isso que o podcast existe. O podcast é nada mais que uma conversa, que ele vai conversando e vai falando, vai falando. E, às vezes, as pessoas, como não tem um tempo para terminar e nem para começar, quer dizer, não é uma coisa assim, ah, podcast não é que nem uma entrevista de 30 minutos. Às vezes a pessoa fica uma hora, três horas, cinco horas, vai rolando. A Xuxa ficou aqui três horas e meia. O Fofimar ficou aqui três horas e meia. Mas, olha, aprendi. Serginho, aprendi. Porque hoje, quando eu tenho... Se você me chama para fazer uma coisa e eu tenho um compromisso, ou alguém me chama em teu nome, eu vou falar com você. Claro. Vai direto na ponte. Olha, estão me chamando para fazer a tua peça, só que eu só vou poder ficar um mês. Eu já expliquei isso para o fulano, mas eu quero explicar para você. Eu fui muito ingênua, porque eu só combinei muito boba. Eu só combinei isso com o produtor e achei que o produtor fosse gente boa. E você tinha abertura para falar com o Valsir, você podia ter falado. É, só que o Valsir estava escrevendo uma outra novela na Globo e estava morando em São Paulo. A gente estava ensaiando no Rio, com a direção da Sininha. E para mim estava tudo tão certo, porque quando ele me ligou e falou, não, tudo bem, vamos fazer só a estreia. É isso que a gente quer, estrear com você e com a Fernandinha, porque a gente tinha acabado de fazer uma novela juntas, do Valsir e eu e a Fernanda. Então seria legal ter as duas personagens lá. E saiu uma e depois saiu a outra. E ele não sabia. Caiu a conta toda em cima de você. De mim. Claro, claro. A conta das duas saídas. Sendo que a minha saída já estava esperada desde o começo, mas foi muito ruim. Mas uma coisa que você aprendeu, que eu também aprendi ao longo do tempo, quando a gente tem uma parada para você explicar, você tem que explicar para o cara. Uma vez eu fui lá no Silvio Sancho, no cabaí, foi batido na porta e falei, Silvio, eu vou precisar fazer isso, 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 então eu vou ter que me ausentar, blá, blá, blá. Ele falou, tá bom, porque eu sei como é que chega lá. Se você tiver um produtor de má fé, chega lá e fala, o cara não quer vir porque está com preguiça, porque ele tem outro compromisso. Aí a pessoa já escuta, entendeu? De uma forma esquisita. Então você tem que bater na porta do cara mesmo e falar, ó, pá, 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 blá, 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 blá. Foi. Porque senão acontece essas coisas. Ficou esse mal-estar. Muito mal-estar. E ficou grande isso. E ficou grande isso. Ficou prejudicado porque, pô... A imprensa entrou no meio, sabe? Claro, claro. Que adoram isso também, né? Não tem... E tudo um mal-entendido, uma fofoca. Não, e que podia te fechar uma porta assim pra sempre e tal. Mas foi muito ruim, porque perder a amizade dele durante todo aquele tempo foi muito ruim. Foi muito ruim, né? Muito. Foi muito ruim. É, e os caras são influentes. Esse cara, pô, é complicado. É que nem produtor, irmão. Então, por isso, eu me fofocalhado estou aqui. Até do Luciano Zafi. Eu quero saber tudo aqui, bicho. Luciano Zafi é meu amigo, pô. Meu também, pô. Vê se ele é bobo. Meu também. Vê se ele é bobo aqui. Vou até tomar uma cerveja. Pode tomar. Toma, império. Foi pra Luciano Zafi, 2009. Ficavam juntos, pra lá e pra cá. E o Luciano Zafi não é bobo, não, meu irmão. Que história foi essa? Porra, o Luciano Zafi... Rolou isso? Mas tu escolheu bem, porque ele é galã. O cara é bom de chifre. E boa gente. O cara é faixa preta de jiu-jitsu. O cara, meu irmão, o Luciano Zafi... Pô, o cara é pai da Sasha, meu irmão. Tu acha que, pô... Agora pai de mais dois, pô. De mais dois. Pai de mais dois. Cusadíssimo. E tá pra vir aqui, ó. Tô comendo você aqui, hein. Pois é, né, Zafi? E vamos fazer o treino junto. Ele é casca grossa de jiu-jitsu, meu irmão. Ele é só bonitinho e fortinho, não. Ele é técnico, ele é bom de jiu-jitsu. É, eu sei. Eu quero saber se ele já te deu o armiloque, o mata-leão. Já te deu o... Se imobilizou muito. Me curte, Luciano Zafi, Lois Ange, você e Luciano Zafi. Olha aí, eu que não falo nada disso. Mas aqui é pra falar, a gente quer saber. Olha aí, senhor. Momento Sônia-Ebranão. Hoje aqui, agora, momento Sônia-Ebranão sempre tem. Nossa. É, mas é uma boa também. Eu quero saber se foi na época da Xuxa, não, né? Foi antes da Xuxa. Foi depois da Xuxa. Foi depois da Xuxa. Caramba, hein, bicho. Tudo é fraca, não, hein, bicho. É, bicho, mas, cara, ela tinha o homem que ela queria nas mãos. É isso que é muito louco. Foi em Lois Ange a parada? Vocês viajaram? O que foi isso aí? A fofocadada tá aqui. A Sônia-Ebranão que mandou essa aqui pra gente. Foi a Sônia-Ebranão, deixa eu ver. Aqui a Sônia-Ebranão mandou a pergunta do Luciano Zafi. Eles foram apaixonados pelo... Não, o Luciano, a gente se conhece há muito tempo. Eu adoro ele, meu amigo querido. A gente teve um pequeno aferro, não foi nada... Tamali, de bobeira. Mas em Lois Ange, isso foi? Foi em Los Angeles. Tem ninguém conhecido por perto? A não ser um paparazzi brasileiro. Um paparazzi. Tirou a foto. Como é que pode, né, cara? Tá aqui, ó, tá aqui, tirou a foto. A gente brasileiro tá em tudo quanto é lugar. Tá em tudo quanto é lugar. Que bom, que bom, que bom. Mas aí não rolou nada, só foi um casinho. Foi isso. É. Uma brincadeirinha, aquelas coisas que acontecem. É, coisa mais, né. É, é boba mesmo. Isso acontece, mano. Quem que é o cara... É, o Luciano Zafi, meu irmão, tá aqui, ó. Eu sou na moradeira, só que eu não gosto de... De ficar explanando, né? De ficar explanando. A gente morre de rir, querido, esse papagaio. A gente morre de rir, papagaio. E ela tá bebendo, você tá bebendo aí a cervejinha, a Império? Tá bebendo? Uma delícia, gostosa, gostei. Você sabe, você gostou da Império? Gostei. Ela é leve, né, leve? Não é delícia, só que gostosa. É o que a gente fala aqui, meu irmão, a Império. Ela é, sim, gostosa. A Império, a gente fala aqui, a gente fala aqui que é porque ela é por um malte. E a gente fala toda vez que tem a Império no encontro, o encontro fica mais alegre, fica mais gostoso. E as pessoas que tomam cerveja mesmo, falam, Sérgio, a cerveja, ela é leve, ela é boa, ela é puro malte. É verdade. Aqui aproveita. Ela é gostosa. Aqui tem o QR Code. Cadê o QR Code aqui? O QR Code tá aqui? Tá aqui em cima, aqui, ó. Quer mais? Entra aqui, o QR Code. Não, água, água, cerveja não. Aqui tem o QR Code aqui, ó. Tá tomando uma cervejinha ali. Ó, aqui tem o QR Code. Você entra no QR Code. Pega a sua câmera, bota aí. O que acontece quando entra? Você vai lá na websérie A Lei da Pureza da Cerveja. Você vai ver como é feita a Império com água, com puro malte e com lúpulo de Hallertal. Que voz, hein? Sempre. Porque a Império tá na frente de todo mundo, bicho. A verdade é essa. Podem falar o que quiserem. Aí, Amélia, aí, Sérgio. Pode falar. Pensar que isso, hein, Sérgio. É isso, bicho. Ah lá, pensar que... Ela adora. Isso aí, vocês. Ela adora aparecer, né, bicho? Ela vem. Sempre que eu fico olhando pra vocês, fica imaginando coisas. Mas, enfim. O Rabelo, qual é das cervejas que você mais gosta? Eu gosto da Gold. Dessa daqui. Gosto da Gold, que é a mais levinha que eu acho que é a que ela tá tomando. Essa aqui é a Gold? É, é. Essa aí. E essa com essa tampinha? Essa tampinha é um barato. É o maior charme. Você pode abrir... Ah, é tipo tampinha de lata. Você abre assim. É. E a Império que lançou essa tampinha aí, sabia? Todo mundo copia a Império. É. Pois é. A Império foi a primeira que me pôs no malte, sabia disso? Sim. É, meu irmão. É a primeira e única. É isso. Primeira e única. Muita gente fala que tem uma cerveja do Puro Maltz. É tudo mentira, bicho. Não é o Puro Maltz. Mistura ali. Entra aqui no QR Code aqui que vocês vão ver como é que é feita a cerveja da Império. O Rita, me diga uma coisa. Você é baladeira. Tem mais homem aí? Claro que tem. Claro que tem. Tem mais uns oito. Claro que tem. Aqui, ó. Foi seis vezes pedido em casamento. Essa mulher foi seis... Foi seis vezes pedido em casamento? E aí, conta pra gente como é que é isso. Porque as mulheres são loucas pra serem pedidas em casamento. Você foi seis vezes pedido em casamento e não casou? Não. Não sou mulher pra casar? Mas peraí, Deus. Não, casou. Não quis casar. Não, eu quero. Eu vou casar. Você vai? Eu vou. Um dia eu vou. Jura? É. Nunca casou. Até que nem eu, né? Eu vou esperar pra casar com 70, porque aí vai ser a mulher da minha vida. Vai ser porque não vai sobrar pouca vida. Mas 70 é uma boa... Olha, 70 é um bom número. É um bom número. É um bom número. Casar, se que aliás, se tiver de bobeira... Mas por que... Por que 70, se a gente chegar até lá? Por que tu nunca casou? Tu tem síndrome de casamento? Você nunca... Você não tem sonho de entrar numa igreja? Nunca tive. Nunca tive aquele negócio de... A mulher gosta de sair de branco naquela festa? Nunca tive. Eu lembro quando a gente... E desde pequena. Porque eu lembro quando a gente sentava com as minhas amigas assim, e a gente comprava capricho. Porque a gente ficava lendo aquelas... Tu foi longe agora, hein? Nossa. Revista Capricho. Sou do século passado também. Somos. E a gente ficava lendo. E eu lembro que elas faziam mil planos. Ai, por que casar e vestido de noiva? E eu só falava assim... Eu pensava em viajar. Eu pensava em fazer teatro. Eu pensava que eu queria um teatro com o meu nome. Não, que era um teatro com o meu nome. Rita Guedes. Que ótimo, não é? Eu nunca tive esse sonho de casar. Mas... E nunca tive vontade de casar. Nunca tive vontade de ter filho, essas coisas. Também não. Nunca se via assim e falava, vou ter filho. Não. Não sabe o que é a mulherada. É, mas... Não tenho vontade, assim. E eu adoro criança. E as crianças me adoram. Eu vejo os meus sobrinhos muito pouco, porque eles moram em outra cidade. Morei dez anos nos Estados Unidos. Mas é impressionante. As minhas cunhadas falam isso. Gente, as minhas irmãs que vêm, eles direto, não têm a mesma ligação que você tem. Eu tenho. Eu tenho uma coisa com criança muito grande. Mas nunca quis ser mãe. Mas as pessoas que tiveram... Por exemplo, seis pedidos de casamento. Quem foram essas pessoas? Foram pessoas aqui recusáveis? Não, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, bicho, quem pediu ali casamento foi fulano de tal. Você vai dizer, pô, é irrecusável. Porque, de repente, são pessoas que, de repente, são maneiras. Às vezes também pedindo casamento, mas pessoas que, de repente, não é para casar. Tem cara que não é para casar. E tem cara que é para casar. Tem mulher que não é para casar. Mas não tem nenhum conhecido, assim. Não tem um... Que as pessoas conhecem, assim. Mas tem o gosto que a pessoa faz assim, pô, irmão, isso era para casar mesmo. Porque às vezes tem uns caras que, pô, entra na sua vida e fala... Olha, na verdade, acho que todos eles já estão casados. Estão casados. Já estão casados com família, filhos. O que que faltou ali para vocês? Olha, primeiro que eu sempre tive... Assim, a maioria dos homens que eu me relacionei tinham muito ciúme de mim, porque... É, compreensível. Pois é, mas eu não dou motivo, viu? Ah, que legal. Mas... Não dou motivo, mas eu sou uma pessoa que eu não... Eu tenho a minha liberdade. Eu gosto de conversar. Eu gosto de estar junto com as pessoas. E o fato de eu estar com alguém, não quero que me tire isso. Claro. Então, acho que relacionamento é muito confiança, né? Porque são três vidas. São três vidas. É a minha individualidade, a minha vida. São as minhas amigos, os meus amigos que... Às vezes eu quero ficar só com eles. E não é para fazer nada de errado. É para você jogar a conversa fora. É para você se alimentar. É para você, sabe? E tem a vida em conjunto, que é um relacionamento que você tem que preservar. É abrir mão de certas coisas. É a vida que a gente já sabe. Faz parte. E a vida do outro, que às vezes ele quer fazer as coisas sozinho. E isso não quer dizer que o dia que ele quer fazer alguma coisa sozinho, que isso... Ele gosta menos de você. É verdade. Claro que não. Não é. A gente... Nossa vida tem altos e baixos. Tem horas que a gente quer ficar sozinho. E eu tenho muito isso. Eu gosto muito de ficar sozinha. E é legal sair... É legal, é? É legal. Mas um dos motivos da nossa grande briga de quase terminar o namoro foi porque eu não... Eu tinha que... Eu estava preservando minha voz, que eu fazia uma peça de teatro. E ele queria... Coisa de ator, né? Não posso... E eu não queria sair para uma festa. E ele queria ir. Eu falei, então vai. Ah, mas minha ex-namorada vai estar lá. Eu falei, ué, mas você agora é meu namorado. Eu sou atual. Claro. E ele achou ruim porque eu não estava com ciúme. Eu queria que ele fosse para a festa. Cara, é muito complicado, né? Então, assim, eu falei, gente, vai. Só não faz barulho para eu me acordar porque eu não quero acordar. Minha voz, não sei o que, não sei o que. E ele achou... Sabe, foi uma grande discussão. Acabou que ele não foi porque a gente discutiu a noite inteira. Puta, você nem descansou a voz. Não, piorou a minha voz. Puta. Mas, assim... DR é horrível. Não é? É horrível, cara. E é uma coisa tão simples. Tão simples. Eu acho que isso eram coisas, assim, um pouco desanimadas de querer casar. Eu falei, nossa, já pensou ter isso sempre? Ciúme. Isso aconteceu comigo. Esse tipo de coisa. Eu não sei. Talvez nunca tenha encontrado alguém que eu falo, nossa, quero. É. Ficar para sempre. É, porque tem gente pipa e gente âncora. A verdade é essa. De repente, você tem que ter um cara pipa, não pode ter âncora. Aquele cara que te afunda. E relacionamento é uma coisa engraçada porque quando a pessoa se relaciona com a outra, ela, às vezes, apaga a vida dela e passa a viver a vida da outra pessoa. Por exemplo, geralmente, a mulher vai e vive a vida do cara. Então, ela passa a ser amiga dos amigos do cara. Se ele termina com ela, ela está sozinha no mundo. Ela não tem mais os amigos dela. Não tem mais as amigas. Entendeu o que dizer? Tem pessoas que são ciumentas que falam, bicho, você vai viver a minha vida. E é errado isso, né? Porque você não pode viver a vida do outro. É, e aí que cai na história do pra que casar, eu estou dizendo. Porque o casamento é uma união de duas pessoas que se amam, mas que sabem que cada um tem a sua liberdade. Tem gente até que mora num apartamento. A Rita ali, ela é casada há não sei quantos anos. Ela mora num apartamento, o marido dela mora no outro. Então, uma muito tempo. E saiu agora o Caio Blá, com a menina, que eu esqueci o nome da menina, a Raiz. A mulher do Caio Blá. Enfim. Luísa. Luísa, a Raiz. Eles estão namorando, casados, mas ela mora num apartamento, ela mora no outro. Na frente. No mesmo corredor. Achei interessante isso. Eu falei que legal. Porque individualidade, né? Individualidade. Brigou, sei lá o que, vai um para o quarto, fica lá no outro apartamento. quando eu casar, eu quero ter um quarto e ele ter outro. E aí, de vez em quando, eu vou para o quarto dele, durmo com ele, de vez em quando ele vai para o meu. Mas tem um momento teu, né? Eu tenho muito isso. Eu tenho um momento meu, que eu quero assistir minhas coisas sozinha, que eu quero ficar sozinha, que eu quero pensar na minha vida, que eu... Sabe? E eu acho que é difícil, porque aí fica, nossa, não está gostando mais de mim. Você está com alguém? Exatamente. É isso que é uma loucura. Você está estranha. Você conheceu alguém? Fala. Eu falei, não conheci. Não, você está estranha. Aí tem hora que eu tenho vontade de falar assim, olha, gente, eu não conheci, mas vou conhecer então, porque é difícil. E quando você leva a culpa de uma coisa que você não fez, a pessoa, porra, começa a artirar o saco, porra, aí vai ter que ficar dando explicação. Quando você é obrigado a telefonar, a pessoa vai dar boa noite. Boa noite. Mas, porra, para que você mandou eu te ligar? Porra, a pessoa vai dar boa noite. Porra, né, minha filha? Porra. Vai dormir, cara. Porra. Qual que é o teu signo? Libra. 12 de outubro, dia da criança. É, dia da criança. Tem umas coisas que eu não entendo. As pessoas estão namorando, você é obrigado. Nossa, tive um eixo do dia 12 de outubro. O Jorge. O Jorge. E ele foi bem na parada ou ele escorregou também? Muito bem. Esse era um que eu ia casar. Aliás, foi o único que eu marquei o casamento. É mesmo? Tu chegou a marcar? Mas esse faleceu, não foi isso? Faleceu. Ah, faleceu? Sim. Puxa vida, sério? Faleceu. E tu chegou a pensar que ia casar com ele? Porque ele tinha essa coisa de liberdade também, de não me cobrar, eu também não cobrava dele. Já era esperto, já era inteligente. Então, a gente tinha uma coisa assim, porque ciúme a gente sempre tem, quando a gente gosta, você tem, mas acho que o ciúme é gostoso até uma certa página. Até o momento que você não tira a tranquilidade do outro, que você não tira a liberdade de se expressar, de ser quem o outro quer ser. É verdade. Acho que esse é aquele ciúme gostoso, de cuidado, é legal. É, mas ciúmes é uma coisa que fica corroendo ali dentro, é uma coisa que ela só tem de aumentar, ela não tem de nunca diminuir e assumir, entendeu? É verdade que o amor constrói e a paixão destrói. Quando a pessoa é muito apaixonada, ela se acha no direito de achar que ela é dona daquela pessoa. É posse. Aí começa a achar que tem o direito de influenciar nas amizades daquela pessoa. Ela se acha no direito de dizer como é que ela tem que se vestir, como é que a pessoa não sei o que lá, o horário da pessoa chegar, sair e vai lá. Aí que vai o bagulho, o bagulho vai para o bagulho aí, o bagulho desquitado. Mas é total, é verdade. É verdade, é boa. É, eu tinha um namorado que quando eu queria dormir até tarde, ele queria saber onde é que eu tinha ido, que eu estava dormindo até tarde. Eu falei, não, mas eu dormi até tarde porque eu quis dormir. Não, onde você foi ontem que você falou que ia dormir cedo? Eu falei, mas eu dormi cedo. Então, acaba que tudo fica uma cobrança, né? Ou então você levantou cedo e só foi me mandar um oi agora, uma hora da tarde. Eu falei, gente, eu tenho que levantar e falar oi, levantei. Que nem isso, oi, boa noite. É difícil, né? Essas coisas são muito chatas, né? Essas cobranças, assim, eu não sei lidar muito, não. Luciano Zafi era ciumento? Luciano Zafi era ciumento? Estão perguntando aqui. Capricorniano, Capricorniano. Capricorniano também. Era ciumento, era ciumento, Luciano Zafi? Tinha um ciuminho? Não, super de boa. E tu tinha ciumento, Luciano Zafi? Tu tinha ciumes? Não, não. A cara, ela fica sem graça. Eu fico mesmo. Ela fica sem graça. Toma uma império, toma uma império. Cara, eu não tive relacionamento com ele, né? É, foi só uma brincadeira. Ficante. Um ficante, Sérgio. Ficante. Tem um monte de gente aqui. A gente não tem ciúme de ficante, né? É, não, é, muito difícil. Ficante, você acha que esse negócio de ficante é legal, né? Porque ficante não tem muito compromisso, bababá e bebê. Eu gosto. É legal, bicho. Irmão, melhor acontecer ficante. Tu, você é um ficante eterno, Abelu. É, eu já tentei, já fiz minhas tentativas, já casei. Ah, você já casou. Eu já cumpri minha, minha, minha... Outro dia, aquela... Os meus compromissos. Ah, eu morei junto, não casei no papel. Ah, morei junto também. Mas mora junto a casar. Nunca casar. Então tá, a gente casei duas vezes. Eu não pus isso, ó. Ah, entendi. Eu tenho cinco alianças. Uma eu tive que devolver. Cinco alianças? De noivado? Hã? De noivado. De noivado, eu noivei. Ah, tudo de noivado. De noivado e compromisso, né? E compromisso, sei, sei. Mas tu chegou, assim, a recusar algum desses, assim, em cima do laço, assim, de quase tá marcado a igreja e tu falar, porra... Não, marcado a igreja não, mas eu desisti de um no dia do jantar de apresentação da nossa família. Que coisa que... Mentira, cara. Que situation lamentable. Isso é uma novela. Como é que isso aconteceu, cara? Puta, isso é uma novela. E a família toda esperando, todo mundo lá. Minha família veio no interior. Puta. Vai, conta, 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 conta. Como é que foi isso? Eram todos do interior. Aham. E... Pra conhecer a família dele daqui. Família dele de Brasília também. De Brasília. Veio todo mundo pro Rio. E me deu um certo desespero de achar que o negócio tava ficando muito sério. Muito sério. E aí você chamou ele, falou pra ele? Eu liguei pra ele. Burra, meu irmão. Que fase, mano. Que fase. Pedi mil desculpas. E o engraçado é que a gente... Eu falei que eu não tenho condições de ir. Não posso ir. Não tenho condições. Eu quero continuar com você, mas eu não quero que seja sério desse jeito. Foi péssimo. Porque eu gostava muito dele. E a gente chegou a terminar. Ele não queria me ver. Nossa. Mas eu dei uma insistida. E a família toda lá? Eu insisti bastante pra ele voltar. Ele voltou. Voltou? A família toda lá. A família tava toda lá. Mas aí acabou de novo. Aí... Ah, depois... Não. Depois de um tempo a gente morou junto. Ah, vocês chegaram a morar junto. Morou junto. Aí ele entendeu que o negócio não era compromisso sério. Entendeu? Aí a gente morou junto e... Olha... Agora as coisas estão melhores. Porque agora os relacionamentos estão mais tranquilos, mais abertos. Não. Você tá trabalhando ótimo agora. Você tá trabalhando? Tá sozinha? Como é que você tá? Agora sozinha. Tá sozinha? E você acha que vai se apaixonar novamente? Você... Eu quero. Você quer se apaixonar? E você tá no Tinder? Eu adoro me apaixonar. Você tá nesse aplicativo aí que tem? Não, cara. Por que não? Rita Guedes não tinha... Você vai achar que é mentira, porra. Meu amigo... Você tá muito enganado. Aqui. Cadê? Rita Guedes. Ó, tá. Presta atenção. Ó, presta atenção. Amigo meu casou nesses aplicativos. Teve filho... Mas não era a Rita Guedes, né? Eu sei, bicho. Mas a Rita Guedes é um ser humano, meu irmão. Eu sei, mas... Porque a gente já tá procurando alguém que seja legal. É complicado. E ela pode encontrar alguém na internet. Porque hoje em dia tá muito difícil você sair pra encontrar uma pessoa. De repente ela tá lá na internet e vê uma pessoa que, de repente, eu tô perguntando. Sim, não. Não tô condenando isso, não, cara. Tu nunca conheceu ninguém na internet? Não conheci. Não. Não, não tô falando nada. É porque é difícil quando a pessoa é conhecida, certo? Ó, quem tá ligando aqui é o Pedro Antônio, que é diretor do meu filme. Cara, tem um monte de gente mandando mensagem que tá difícil. Deixa eu atender aqui. Fala, Pedrão. Rita. Rita Guedes, eu tô aqui, o Pedro Antônio. Eu tô aqui no Papagaio Falante. Você está falando aqui. O Papagaio Falante. O Pedro é diretor do filme Malandro Errado, que deu certo. O Barco Antônio também é diretor. Ah, que você me mostrou as fotos. É. Ô, Pedro, tá tudo lindo e tudo maravilhoso. O filme tá arrebentando. Um beijo pra você. Glú, 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 glú. Eu quero te encontrar hoje. Então eu vou me encontrar. Depois daqui eu vou te ligar. Rita Guedes tá aqui te mandando um beijo. O Rabelo tá aqui te mandando um beijo. Aqui é glú, glú, aqui é iê, é Pedro Antônio. A gente tá ao vivo. Aqui é glú, glú. Um beijo pra tu. Glú, 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 glú. Esse cara é demais, Pedro Antônio. Me diz uma coisa, Rita. Rita, você é uma pessoa que eu tava vendo aqui, eu fico vendo aqui as tuas coisas, né? Eu gosto de dar fofoca calhada, eu gosto de botar fogo no parquinho. Eu gosto de saber as coisas aqui. Muitas perguntas que depois vou fazer. Tem várias perguntas aqui pra você. É, muitas. Você aqui tem um negócio que destacou aqui, que eu achei muito interessante. O que, Sérgio? Que você, que você, aqui, você foi a propaganda do livro Segredo, e o Segredo é aquele livro da atração, né? Aquele livro da atração que você, quando você começou a ler esse livro, a sua vida mudou, você teve síndrome do pânico. É normal que todo mundo já teve síndrome do pânico, esse negócio que a minha irmã teve, teve, enfim, todo mundo tem esse negócio. E você leu esse livro, O Segredo, e você passou a ver a sua vida de forma diferente, e tudo começou a dar certo na tua vida através desse livro Segredo. E eu virei embaixadora do Segredo. Embaixadora do Segredo. É, a gente fez uma... Qual o nome da mulher? Honda... É... Honda... Honda Burn. Burn. Mas não foi com ela que eu comecei tudo. Ele foi com o Bobby Proctor. Quem é esse? Ah, é o teacher... Tela. Não, o teacher Moore. Moore. É. Aliás, o segredo todo veio pra ele, né? Veio nas mãos dele, e ele que acabou propagando. Ah, e por que que... É ela que foi lá e escreveu... E ela... E ela tava num momento ruim da vida dela. É, ela conta isso no livro. E ela começou a ir atrás de... De um livro que deram pra ela, e ela conseguiu chegar nesses teachers, e chegou no Bobby Proctor. Entendi. E o Bobby Proctor teve no Brasil, a gente fez uma palestra incrível, pra 3 mil pessoas, 2 mil tantas pessoas, lá no Anhambi, em São Paulo, pra falar do segredo. O segredo, Rita, pra quem não tá pegando o bolo de andando, foi um livro que mudou a vida das pessoas, do best-seller, que diz que é a lei da atração, não é isso? O que você pensa, você consegue fazer, e o que você não pensa, você não realiza e traz ao contrário. Então, o que mudou a tua vida com essa história toda que você leu o livro e ficou... Foi até legal as pessoas saberem isso. Foi uma coisa muito louca que eu não recomendo pra ninguém o que eu fiz. Mas eu tava num momento, quando eu tive o pânico, na verdade, acho que eu tive um pânico muito fraco, porque foi um momento que eu tive por falta de conexão comigo mesma, por não dormir direito, porque eu tava... Foi na época que eu lancei a Playboy, tava gravando... Lancei a Playboy gravando Alma Gêmea, no final da Alma Gêmea. E muitos trabalhos que a gente fazia muito de presenças, de sair... Então, eu acabava que eu não dormia. Então, eu dormia, às vezes, duas horas no avião, não comia direito. Então... E aí você se desconecta um pouco da realidade, parece, né? Porque a falta do sono e a falta de você não se conectar com você... Eu sempre fui uma pessoa que fiz yoga, malhei. Então, eu passei uns meses da minha vida que eu não fazia nada, a não ser trabalhar, e acorda e vai... E eu não tinha tempo de parar, de namorar, de ficar com os meus amigos, de ficar... Enfim. E eu acho que isso... Teve uma hora que eu tive realmente síndrome do pânico, tive todas essas sensações... Deve ter sido uma estafa, né? Acho que uma ansiedade. Uma ansiedade, né? Porque eu sou uma pessoa que já tem essa energia, assim, e acho que a correria, a falta de sono, a minha ansiedade foi... Foi a minha. E aí eu tive, e quando eu tive, eu comecei a... Psiquiatra com remédios, e os remédios me deixavam muito dopadas, e eu... Qual era o sintoma mais característico que você teve, assim? Você falou, porra, tô mal. Qual foi o sintoma, assim? Eu tinha... É uma coisa que acelera o coração. Uma angústia, aquela coisa do coração, acelerada. Você quer sair do carro, você tem gente... Parece que bate aqui, a minha bate aqui, ó. Eu já vi pessoas que terem síndrome do pânico e acham que vai morrer. Morrer, total. Aí chega do hospital, quando chega do hospital... Não é nada. Fiquei bom. Quando a pessoa fala, calma, isso aí você tá com pânico, blá 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 blá. É. Eu fiquei... Eu achei que eu fosse morrer e achava que alguém muito próximo, tipo minha mãe, meu irmão... Entendi. Que eles iam morrer. É toda uma paranoia. É. Toda uma bad. É muito, muito. E eu lembro que os remédios estavam... Eu lembro que um dia eu fui ler o jornal, peguei o jornal pra ler, eu tinha acabado de tomar umas gotas lá, e eu não conseguia ler o jornal. Falei, gente, eu não posso tomar esse remédio. Falei, não, tá afetando, eu não consigo ler um jornal. E eu tinha tentado várias coisas, trocar de remédio e tal, até um dia que eu assisti o filme Segredo. Eu falei, gente, a gente pensando, você mesmo, através do teu pensamento, você consegue fazer com que o teu corpo produza o remédio que você precisa. Exatamente. Ele produz, ele produz a química que você precisa. Eu falei, eu não vou tomar isso, porque eu não tô me dando bem. E eu lembro que no dia que eu assisti o filme, fui até com um casal de amigos meus em São Paulo assistir, eu saí de lá, eu lembro que eu tinha um saquinho pequenininho que eu guardava meus remédios, eu dei na mão deles e eu falei, acabou. Nossa, eu não vou jogar fora isso, porque não pode parar de repente. Eu não recomendo mesmo, eu não recomendo que não pode mesmo. É, claro. Você não pode nunca parar. Mas, não sei, comigo não aconteceu nada. Porque eu parei, disso que eu falo, acho que o meu foi bem leve, nada remédio pesado, porque eu parei e de repente... De repente, o teu era mais psicológico e você descobriu a fórmula. E eu comecei a pensar e fazer os exercícios de lá, que na verdade é isso mesmo, né? A gente tá aqui agora, mas existe uma energia aqui. Claro. Se eu tô me sentindo bem aqui, é porque a energia tá gostosa aqui. Tá boa, exatamente. Então, tudo é energia. É, com certeza. Então, eu comecei a ficar mais comigo, porque eu acho que é tanta coisa assim, hoje em dia com exposição de rede social, você perde um pouco a conexão com você. Você sempre fica vendo, tem que tá bem na foto, tem que tá bem assim, é o filtro tal, tem que postar e tal hora. Pô, isso é um saco. E tem uma hora assim, cadê a minha hora? É. O que eu quero agora, que uma das frases do segredo é esse, o que você realmente quer? A gente precisa saber o que você realmente quer. Exatamente. Vai em busca do que você realmente quer, que é o que te alimenta. E eu acho que eu perdi um pouco isso, eu tava fazendo o que eu tinha que fazer. Estava no automático, né? Estava no automático. Aí, na hora que eu falei, o que eu quero? Cara, eu quero dar um mergulho no mar. E aí, você poder satisfazer aquilo que você quer, isso é uma química. Isso é uma coisa que já te deixa, já te... Você já te deu. Já calma, né? O livro mudou a tua vida, né? Mas vou te falar dessa mesma... O filme mudou a tua vida. Dessa mesma autora do segredo, eu li um... A Magia, se chama A Magia. Ah, é. Ela tem um linho. Que é da mesma autora da... Cara, é maravilhoso. 28 dias que você tem que fazer lá uns exercícios lá. Meu irmão, mudou a minha vida. Juro por Deus. É tão legal tu falar isso. Mudou. São 28 dias. 28 dias. Mas são 21 dias comprovados cientificamente. É. Se você fizer algo por 21 dias, isso se cria um hábito. Um hábito, exatamente. E você consegue mudar um hábito. Se você não gosta de alguma coisa, se você plaginar ou fazer exercícios durante 21 dias... Sim, sim. É. É. Esse é maravilhoso. Até quando a gente fala sobre isso aqui. Vem, Carlos. A Magia. Muito bom. 21 dias, se você fizer... Aconselho a galera aí. Como assim? Na prática? Como seria isso? Dá um exemplo, por exemplo. Na prática. É. Falam assim, por exemplo, você cria o hábito em 21 dias. Se você tem que, todo dia, pegar esse copo... Você não bebe água. Você pega todo dia de manhã, você tem obrigado a beber aqui, ó. Um. 21 dias. Durante 21 dias. Depois de 21 dias, aquilo entra na tua mente. Como um hábito. Você vai fazer sempre. Você vai fazer sempre. Então, se você fizer coisas boas para você, durante 21 dias, você... Exatamente. Por exemplo, quem gosta de reclamar, uma das piores coisas. Isso. As piores coisas. Se a pessoa ficar 21 dias sem reclamar, e quando ela tiver vontade de reclamar, ela troca por algo positivo... Por agradecer. Em vez de eu falar, ai, que saco, eu não gosto desse copo. Aí eu vou reclamar. Ai, mas isso daqui é tão bonito. Troca. Troca por outra coisa. Você troca. Se você conseguir fazer isso, a pessoa que reclama consegue mudar isso em 21 dias. Ela nunca mais vai reclamar. E é isso. A reclamação é isso aí. Eu estava nesse mês. Mas fica maravilhoso aí para as pessoas que estão ouvindo a gente aí, ó. Papagaiado. Aí, ó. Eu estava assim. Eu estava reclamando, cara. A vida pode mudar, hein? Aí, quando eu li esse livro, eu mudei o reclamar por agradecer. Porque reclamar, você está clamando novamente. Duas vezes. Você está reclamando. Então, você está pedindo aquilo de volta mais uma vez. Então, se você reclama, vai sempre voltar. 21 dias, hein? É, bacana isso. 21 dias. Você consegue mudar qualquer hábito. Isso é cientificamente comprovado. Sim, sim. Fizeram vários exames. É, uma coisa que entra na cabeça. Com aparelhos para poder entender o cérebro mesmo. E isso é comprovado. Eu gosto muito da ciência. Eu acredito em todas essas coisas. E sempre quando tem um fundo científico... Física, quântica, aquelas coisas todas. É um fundo científico, né? É comprovado. Não é substição, não é nada disso. Não é. Também ajuda, né? Também ajuda. Porque dizem que a gente só usa 10% da nossa capacidade. É isso. O cérebro. É o nosso cérebro. O nosso computador é isso. Às vezes você tem um super telefone, mas usa 10% dele. Eu não sei mexer em tudo que tem isso aqui. Isso aqui é um cérebro. O nosso cérebro também é um computador. Com certeza. Você consegue programar ele, né? Sim, sim. Tem umas pessoas que eu acho que são meio ET, né, bicho? Tem umas pessoas que são ET. As pessoas que inventam esses bagulhos. São pessoas do outro mundo, cara. É, com certeza. Não são pessoas iguais. A tecnologia virou uma coisa... Só tem 10%. Esses caras devem ter 70%. Esses caras que inventam esses negócios. Com certeza. Olha, e tem umas coisas... Esse negócio de pesquisa, por exemplo. Fizeram uma pesquisa... Aquele lugar... A Harvard... A faculdade lá que todo mundo faz. Harvard. A Harvard. Harvard. Eu não sei falar direito. Harvard. Harvard. Fizeram uma pesquisa muito interessante. Eles pegam crianças de 8 anos e vão fazendo pesquisa com eles até chegarem até 80 anos. Aí chega um cara que não tinha 80 anos e faz uma pesquisa. E chega o que aconteceu. O que aconteceu? A gente fala, vem cá, qual foi o momento da sua vida que foi mais importante para você? O que foi mais importante da sua vida? Aí, 20% fala, ah, quando eu ganhei meu primeiro milhão de dólares. O outro fala, pô, quando eu ganhei meus primeiros 50 milhões de dólares. Ah, foi quando eu casei. Foi quando meu filho nasceu. Itaú Abá. E 78% disse que foram os momentos que eles tiveram dando risada com seus amigos. Olha que loucura. 78%. 78% falou, o melhor momento da minha vida foi quando eu estava com meus amigos dando risada. Então, é provado que você não pode deixar de ter amigos. É provado que você não pode deixar de se divertir. É verdade. É verdade. Não pode deixar de rir. Porque você, quando está com seus amigos, você rir, é como se você estivesse alimentando o teu organismo. Por isso que eu digo que as pessoas vão num show de humor, elas vão quase que numa terapia. Porque rir é muito necessário para o organismo. Com certeza. Toda semana a pessoa tem que ter o hábito de algum lugar para rir. Vai ou vai no show, vai no cinema, ou conversa com amigos que são engraçados, blá, 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 blá. Porque uma pesquisa é muito interessante, não é uma pesquisa? Muito. E essa coisa de rir é muito... É uma verdade, não é? Muito. Acho que é uma religião, se não me engano, é a Seishonoye, que tem exercícios e mantras, orações lá deles, que é do riso. Olha só, que legal. Que é você olhar no espelho e começar a rir para você. E começar a rir, é maravilhoso, né? Ai, que louco. Que é uma terapia. E é contagiante. Se você começa a rir, você começa a rir mesmo. É. É muito contagiante. A pessoa está do teu lado, você está rindo. Por que você está rindo? Porque ele está rindo. E você nem sabe o motivo. Exatamente. Uma vez eu vi, eu acho que uma propaganda, não sei se foi uma propaganda, o cara estava no metrô, aí o Boquini começou a olhar assim, começou a rir. Aí a pessoa que está no banco, ele começou a rir. É, começou a rir, isso. Porque o Boquini, o bagulho, estava todo mundo rindo. Quanta gíria, né, cara? Olha a força, olha a energia e a força de um riso. O que você movimenta em você, que atinge o outro com essa intensidade de fazer com que o outro entre na tua onda. Isso é lei da atração. Então, nessa teoria, se você ficar 21 dias, chegar e dar uma risada do nada, 21 dias, mesmo que você não queira rir, porque o Boquini está rindo para a vida a vida inteira. Para que a tua vida está mais leve e feliz. Certeza. Cara, eu acordo sempre, a primeira coisa que eu tenho feito é dar uma risada do nada. Eu acordo e faço assim. E aí, o que vai ser esse dia? Vamos lá, mas eu dou uma risada. Eu vou ligar para... Primeira coisa, estou vivo. É, estou vivo, é verdade. Como é que você faz quando eu acordo? Eu acordo, eu acordei. Eu já dou um sorriso, não sei porquê. Eu vou ligar para o doutor psicólogo aqui. Pergunta para ele por que eu estou fazendo isso. Está tendo algum problema, filho. Mas foi uma coisa que eu gostei, que eu gostei de fazer, que eu gosto de fazer. Acorda e dá uma risada. Eu acordo e já... Isso, e fui embora. Eu vou te dar uma dica. Você é uma mulher feliz. Você descobriu as tuas particularidades, a tua felicidade no livro Segredo. Eu vou te agora ensinar uma outra parada. Quando você acordar para você ser mais feliz, tu abre as janelas e faz... RÁ! Depois você faz... Aí de noite você fala... Tu vai ser a mulher mais feliz do mundo. Eu vou fazer. Vai na minha. Durante 21 dias. Durante 21 dias. Aí depois de 21 dias eu vou te botar no psiquiatra. No hospício. Aí ela ficou louca. Ela acorda e dá um tremelique. Eu também. Ô, Rita Guedes, me diz uma coisa. Você tem saudade de quê? De que você tem saudade? Quando você para a cerveja para pensar, você fala assim, poxa... Que eu tenho saudade? Eu tenho saudade de quê? A pergunta é difícil, não é, Bish? É muito difícil. Ainda mais eu que sou tão... Eu vivo tão o meu presente... É, é verdade. Que eu penso tão pouco no meu passado. Mas deixa eu pensar. Ah, eu tive alguns momentos, assim, que eu gostei muito. Engraçado, está sempre ligado à minha profissão. É legal, bora. Mas, assim, quando eu fiz essa novela, Alma Gêmea, foi um momento muito legal da minha carreira. E de um personagem que eu me divertia muito fazendo, com um elenco ótimo. Então, era uma delícia chegar no set. Então, essa novela é... O que mais? Você tem saudade dos filmes que você fazia? É, tenho saudade do George. Você quase casou. Você não morreu há muito tempo. Muito tempo. Vocês já moraram há muito tempo? Muito tempo. Ah, foi bastante tempo? Ele foi... Eu comecei a namorar a ele, acho que eu tinha uns 23. Aí a gente ficou junto um tempo. E aí a gente terminou. Aí ele namorou outras pessoas. Eu também. A gente sempre se encontrava. Aliás, ele era o fantasma de todo o relacionamento meu. Porque vira e mexe. Ele aparecia. Ele aparecia. E a gente acabava ficando. Porque a coisa não ficou mal resolvida, né? Aquele negócio do vai, vem, vem, vai, vai, vem, vai. Nossa, foi até... Você acha que ele foi a maixão da tua vida, esse menino aí? Ah, eu acho que ele foi talvez a maior. E por que ele foi embora? O que aconteceu com ele? Ele tinha diabetes e teve umas complicações e foi complicando. Acabou fazendo um tratamento que... Tardio. É, um tratamento, na verdade, de uma dieta. E essa dieta sobrecarregou o organismo dele e deu umas complicações, assim. Mas eu também acredito, porque além do segredo, eu sou espiritualista, espírita. Eu acredito que tinha que ser. Acho que tudo que acontece tem que ser. O pessoal cumpriu a sua missão, né? Cumpriu, cumpriu. Cara, ele cumpriu o que ele tinha que fazer. Isso é legal, porque dá um conforto, né? E a minha história com ele aconteceu durante anos e tinha que acontecer desse jeito. E foi do jeito que foi. Alguma coisa de outras vidas, de repente. E tu pensa nele às vezes, assim, ele já foi há muito tempo? Tem, tem... Ah, tem 13 anos. E você pensa nele às vezes, assim, em algumas situações? Ah, em algumas datas, algumas coisas que acontecem, assim. Eu sou muito amiga ainda da família dele. Entendi. Muito, muito, muito. De todos eles. Eu já estava conversando com uma amiga. A Thaís, irmã dele, é uma das minhas melhores amigas até hoje. É mesmo? É. É que às vezes, durante cinco anos, você fica pensando muito na pessoa. Sabia? Quando uma pessoa morre e você gosta muito, durante cinco anos você parece que você... Por exemplo, quando meu irmão morreu, durante uns cinco anos eu ficava sempre pensando nele. Quase que todo dia, eu passava, às vezes, em frente, porque eu morava e passava em frente de um hospital que ele queria ficar internado. E eu, durante cinco anos, eu sempre pensava nele. Outro dia, eu encontrei uma amiga minha que perdeu o filho, ela falou assim, durante cinco anos eu pensava muito no meu filho. Depois de cinco anos deu aquela desligada. Eu acho que o espírito, você que está falando o quê? Pode ser, porque teve uma época que eu fiquei muito mesmo. É, eu acho que é... Direto, pensando nele. Todo dia, toda hora. É, um negócio muito louco. Depois você se desliga, depois de cinco anos, era um negócio muito louco. Eu conheci o Chico Xavier, você já conheceu... Você chegou a conhecer o Chico Xavier? Não, eu tentei. O meu pai fez parte do grupo jovem do Chico Xavier. Eu conheci o Chico Xavier pessoalmente, fui até a casa dele e tudo. Ele foi a pessoa mais verdadeira que eu já conheci e simples. A única vaidade dele era usar uma boininha, que ele usava uma boininha. Não, ele usava uma peruca, não? É, ele usava uma boininha em casa. Eu sei que ele olhava para você com uma pureza tão grande, parece que você estava vendo um anjo mesmo, uma pessoa que não tinha... Ele não era preso em matéria nenhuma, entendeu? Ele não era uma pessoa... Eu já vi uma vez, eu presenciei uma vez um cara falando para ele, falando assim, olha, o senhor fez tão bem para mim, que eu sou um... Isso aí eu ouvi, eu estava na sala e essa pessoa estava no quarto. Que privilégio você ter conhecido ele. E botaram ele na sala, lá em Uberaba, na casa dele, esperando ele ali na sala. E eu vi uma pessoa falando assim, seu Chico, eu sou um fazendeiro, que eu tenho muitos recursos. E eu gostaria muito, pelo que o senhor proporcionou para mim, a paz que o senhor proporcionou para mim, por essa carta, ele fez uma carta do filho dele, já tinha falecido. Eu quero doar para o senhor uma das minhas fazendas, eu tenho muitas fazendas. Olha a resposta do Chico Xavier, eu estava ali na sala, ele falou assim, qual é o seu nome? Aí ele deu lá o nome dele. Onde é a sua fazenda? Aí ele falou, a minha fazenda é... Eu tenho várias, eu tenho Mato Grosso e tal. Então, deixa eu pedir uma coisa para o senhor. O senhor vai procurar perto da sua fazenda algum instituto, ou de idosos ou de crianças carentes. E o senhor vai pegar essa fazenda que o senhor quer me dar, me doar, e vai doar para esse instituto, ou de criança, ou de... Porque fazendo esse teatro, o senhor vai estar fazendo o meu coração. Isso aí eu ouvi, não foi ninguém que contou, não foi ninguém que me falou e tal. Aí eu fiquei ali, ouvindo aquilo, e falei, bicho, é difícil você ouvir isso no mundo atual, de alguém que fale assim, com a fazenda... Quantos livros que ele escreveu, que ele psicografou? É, de Emmanuel. Não, é, nunca teve um valor desses livros, um real, todos em doação. Mais de 300 livros escritos assim, tudo psicografado. E lembra que ele falou que quando ele fosse embora, que ia ser um dia que o Brasil... Exatamente, já está feliz. Você lembra disso que o Brasil ia estar feliz? Porque quando foi o Brasil, quando ganhou a Copa do Mundo. Foi a Copa do Mundo. E dizem que ele escolheu essa data para não sentirem a ausência dele. Exatamente. Fantástico, não é? Ele era realmente especial, não é? Muito, não. Ele veio aqui para esse mundo, com certeza, para ajudar. E quais são os seus medos, Rita? Quais são os seus medos? Você tem alguns medos? Quais são os seus medos? Medos? Ah, não sei, medos, deixa eu ver. Não sei, tem medo de avião, você tem medo de... Não tenho medo. Você não tem medo de nada, não é? Tem medo de ficar sozinha, essa coisa, tem medo de avião, tem medo de altura. Ah, eu tenho medo de ficar doente, alguma doença que me impeça de eu perder minha liberdade. Opa! Isso eu tenho medo. Você viu o que o João Soares falou no depoimento dele? Achei tão incrível o que ele falou. Porque eu tenho medo mesmo. Eu também, estou sem medo. Porque você... Você não tem saúde. Com saúde, você tem sua liberdade. Exatamente. Você pode fazer o que você quiser com a tua vida. E isso é uma das coisas que as pessoas, às vezes, não têm noção, né? Não tem noção, só tem noção quando fica doente. Você vai vivendo, né? Só tem noção quando fica doente. Quando você perde a vida ou acontece alguma coisa que te impossibilita e você fala, poxa, antes eu tinha isso. Então, assim, às vezes a gente vive... Por isso que, às vezes, eu acho que fico muito pensando nessa coisa de relacionamento tóxico ou um relacionamento que não te dá liberdade, né? Porque a vida é tão maravilhosa e você tem que viver com liberdade. Você tem que fazer as coisas que te dão prazer na vida. Porque tudo é temporário. Exatamente. Tudo é temporário. Tudo é passageirinha, é verdade. Tudo passa até a vida. É. Até a vida. Tu viu o Steve Jobs? Steve Jobs, antes de morrer, o cara morreu com 54 anos. Steve Jobs, pô, dono da Apple. Pois é. Aí ele falou assim, poxa vida, 54 anos, ele falou assim, se eu pudesse pegar todo o meu dinheiro e pegar naquele mendigo que tá ali na rua e falar, olha, eu te dou todo o meu dinheiro e você me dá a sua saúde. Mas não pode. Isso não existe. Pra você ver. Um cara desse, um grande empreendedor, falar isso. Pois é. Ele falou isso antes de morrer. Olha o valor da vida. O que adiantou a fortuna toda? Pois é. Novo. Olha o valor. O que adiantou aquele dinheiro todo? Milionário. E a vida... Adiantou nada. Ele falou assim, eu tinha que viver mais, mais valor ao relacionamento. As coisas simples. É muito bonito o que ele fala antes de morrer, até o aprendizado. E Steve Jobs, não tem esse negócio de poderoso, pode ser o que for. O dinheiro não é tudo. A pessoa vive só correndo atrás de tudo. Pois é. Depois fica doente e gasta o dinheiro todo com a doença. A pessoa trabalhou a vida inteira com a doença. É verdade. Você viu, o João deu um depoimento bacana, ele falou assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de ficar improdutivo. Que nem você falou, de não poder... Capricorniano também. É outro Capricorniano. Não poder produzir. Não poder produzir. Mas é verdade. O que é que é, Adiantou? Imagina pra um Capricorniano não poder... Cara, tem muita gente escrevendo aqui. Muita gente mandando... Pergunta a Barreta aí. Pergunta a Barreta aqui. Sim, ela tem planos de novela. Está aqui, Alexandre Santo está perguntando. Posso perguntar essa? Pode, claro, pô. Que é, quais são os seus planos para novelas ou séries do streaming? Eu sei que você vem aí com uma série incrível que você já faz lá na Globo. Fala aí. Está estreando agora, dia 25. Isso. Na Globoplay. A segunda temporada do Arcanjo Renegado. Arcanjo Renegado. Está arrebentando. Pô, está arrebentando. É do Zé Júnior, né? É, do Zé Júnior, o reitor Dália, que faz a direção. Marcelo Melo. É, o Marcelo Melo é o protagonista. É, é incrível. Você faz uma... Não, eu faço na primeira temporada, eu faço uma deputada, que é presidente da LERJ. Advogada, né? É, na verdade... É a deputada advogada. É, ela é advogada tributarista, que depois entrou para a política e na primeira temporada ela é uma deputada. Mas nessa segunda ela é governadora do Rio. Olha ela! Governadora do Rio. Tu vem de governadora? E olha... Oh, meu Deus. Essa série está... Eu tive... Eu tive várias inspirações. Claro, a Marielle é um marco, né? Sim. Do feminismo dentro da política. A força dela é ela. Tamara... Tamara... Amaral? Taba Tamaral. A Taba Tamaral, que agora é a deputada federal, né? E há muitas outras. Já assim, da Arden, que é a primeira ministra, também que fez um trabalho lindo. Todas jovens, né? Sim. A mulher na política, né? A mulher na política. É um ambiente que nunca foi muito favorável para a mulher, né? Porque é bem machista, né? Porque se você pensa em poder, você pensa em homem. Sim, sim. E eu acho que a profissão que inspira mais poder e que é mais masculina é a política. Então eu acho bem inóspita para uma mulher dentro da política. Tanto é que só tem 20% de mulher na política. E ainda sofrem aquelas coisas que acontecem que a gente viu agora há pouco tempo. E o governo da minha personagem nessa temporada vai ser muito atacado. Muito. Eu vou... Vai sofrer muito. É mesmo. E é tudo baseado em história real, né? Muito. Ou é uma história real ou não? É ficção, mas baseada em história real. Muito. Assim, a parte política é bem próxima do que a gente está vivendo. O arcanjo renegado. A gente fala de fake news. Ela tem... O governo dela é muito atacado. Ela é muito traída pelos aliados políticos. Muita coisa. Como é que você se preparou para fazer uma governadora? É uma coisa difícil, não? Um cargo de poder grande. Como é que você fez? Você fez um estudo? Como é que você fez isso? Eu fiz um trabalho grande, assim. Consegui fazer por conta da pandemia, que a gente ia fazer antes da pandemia. Entrou a pandemia, então a gente teve um tempo maior até de todo mundo se dedicar. Então, eu tive, assim, encontro com vários ex-governadores. Ah, que legal. Tive trabalho com... Então, você teve encontro com os ex-governadores, para poder entender os bastidores. Entendi. Porque o que eu conhecia da política, o que eu leio. Agora, o que a gente mostra no arcanjo é os bastidores da política. Como é que rola lá dentro? E ali o bicho pega, não é mesmo? Os bastidores da política. Então, fala, assim, de corrupção, fala, assim, de ataques, de tramas, de todo jogo político, que eu também não conhecia. E fiz, assim... Jogo sujo. E você se decepcionou com os bastidores da política? Para você foi uma surpresa? Ou para você ficou chocada? Qual foi a tua reação, assim? De você ver realmente a realidade? É triste a realidade da nossa política aqui. Mas o bom é que existem bons políticos. Para eles é muito mais difícil governar, claro. Porque a política é muito do toma lá da cá. E esse toma lá da cá, eu acho que está chegando em uma hora que está funilando para isso. Porque eu acho que, pela primeira vez, o povo brasileiro tem interesse em política. Discute política quase como se discute futebol. E eu acho isso ótimo. Como nunca. Acho isso ótimo. Mesmo que se irritem ou discutam um pouco, o importante é que estão falando. E não estão falando de uma partida de futebol. Estão falando do futuro de um país, onde pessoas criam seus filhos, onde você paga os seus tributos. Entendeu? Então, eu acho que... E quando tem mulher na política, acho que o interesse fica maior ainda. Por quê? Porque eu acho que ainda é um campo que não é tão visitado por mulheres. Então, eu acho que isso cria... Porque quando é um homem, eu acho que as pessoas não têm tanto interesse. Porque está acostumada a ver aquilo. Não está acostumada a ver uma mulher de poder. A mulher chama mais atenção quando ela toma um... Até para ser apedrejada também, ridicularizada. Tivemos a Dilma. Temos uma candidata agora, Simone, né? Simone Tebet. Dizem que ela é muito boa, essa menina aí. É. Eu não conheço, mas eu estou dizendo que o pessoal fala que ela tem umas ideias boas e tal. É legal. Eu acho muito importante ter mulher na política. Bacana, hein? Eu gosto muito da Taba Tamaral, que ela bate muito na tecla da educação. Então, eu acho isso excelente, porque eu acho que é a base, é o nosso pilar. Saúde e educação, né? Olha, a mulherada está tomando conta do mercado. Está tomando conta. Que bom, porque as mulheres são ótimas. Elas estão maravilhosas, elas sabem tudo, mas daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha aqui, você vai... Eu quero saber daqui. Faz aí, faz aí. Aqui, ó. Eu estou sentindo aqui, eu vou falar uma coisa aqui. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que eu esteja enganado. As pessoas estão mandando aqui várias perguntas. Aqui, Lucie Galvão está perguntando, e pergunta para a Rita, está aqui, se o Rabelo tem força de atração. Não sei porquê. Não sei. Não sei porquê veio essa pergunta aqui. O bagulho veio aqui do nada. Começando por essa voz. Olha, olha, olha. Eu estou falando, é a tua hora, sabe? Ô, bicho, Deus me ajude. Quanto tempo que a gente se conhece? Quanto tempo que a gente se conhece. Quase 30 anos. E você viu? 30 anos, eu acho que agora. E você vê que você... Foi casado com uma amiga minha. Fui. Qual amiga? Não, vamos, gente. Não, não, não. Vamos começar, não. Você vai começar. Pode, pode, pode. Podcast é para a gente falar tudo. Não, mas... Preste atenção. Foi casado com qual amiga tua? Não. Andréia Veida? Fala com você. Yashmin. Sim, sim. Sim, sim. Quem? Yashmin. Essa eu não conhecia. É, pois é. Yashmin, nossa amiga. Essa eu não conhecia. Agora eu vou fazer uma pergunta. Que eu não vou perguntar. Ele vai ficar revoltado comigo. Ele separou dela? Ele separou dela? Para. Já faz tempo, né? Já faz tempo. Mas como é que ele separou dela? Olha só. Olha, você sabe que essa história eu não estou satisfeita. Ela não sabe. Que bom. Ela não sabe. Não, ela não sabe. Olha. O Rabelo, eu posso falar uma coisa para você? O que é isso? Deixa eu ler sua mão aqui. Deixa eu ler sua mão aqui. Vou ler a mão da Rita. Olha que mão linda. Essa mão já pegou muita coisa. Peraí, garoto. Peraí, pô. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, Rita, você teve uma decepção amorosa muito forte. Teve ou não teve? Decepção amorosa? Algumas, né? Eu estou acertando tudo. Algumas. Rita, você é uma mulher que fala muito sim, muito não, muito é. É ou não é? É. É. Ô, Rita, eu estou vendo aqui uma coisa engraçada. Eu estou vendo uma coisa aqui. Você é uma mulher que procura felicidade. Procura ou não procura? Sempre. Você está diante dela. Renato Rabelo. Manda um pixie agora, Rabelo. Olha, eu vou mandar. Peraí, qual é o número mesmo? Manda um pixie agora. Manda um pixie agora. Mas ficou vermelho, ou seja. Eu fiquei vermelho, cara. Ficou vermelho. Eu não estou vermelho, pô. Ficou vermelhinho. Olha só, viu? Aqui, ó. Cara, os caras inventam cada coisa. O pessoal está comentando aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí, ó. Está aqui. Comenta. Que faz fé na dupla, Rabita. O que é isso? Aqui, ó. Rabita. Aqui. Rabita. Porra. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vocês estão... Rabita. 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 Porra. Olha. Olha aquele que Rabita. O pessoal está dizendo que vocês fazem uma... Vocês fazem uma fé, uma bela dupla, Rabita e Rabelo e Rita. Porra, meu irmão. Óbvio, deixa eu te falar, cara. É verdade mais. Vocês são... Que belo. Ribita. Ô, Rita. Puta, que horror. Me diz uma coisa, Rita. Você continua linda e maravilhosa. Eu conheço aqui meu amigo. Eu conheço meu amigo. Então, vamos lá. A mesma coisa. Agora vão querer fazer o... Você nunca viu... A vida passa. A vida passa. Você vê que, pô, realmente... Notar que o Rabelo existisse. Quando você está num campo de futebol. Um exemplo. Onde tem jogadores como Marcos Paulo, Jaime Periás. Pois é, né? Vê o Rabelo... É um gandula, né? É um gandula do jogo. Você fala assim, tem um gandula. Não, também não me subestime assim. Não, não. Peraí, peraí. Nós estamos falando aqui de Marcos Paulo, de Jaime... Sim. Aí você estava ali no jogo. Você não era visto. Mas o tempo passou. O tempo passou. Ah, o tempo passa. A voz do Rabelo é uma voz que, porra... A voz sempre foi a mesma. O que você falaria no ouvido... O que você falaria no ouvido da Rita... Se você realmente fosse apaixonado pelo... Peraí, bicho. Eu estou fazendo uma novela aqui, bicho. Não, não. Agora vamos gravar uma novela aqui agora. Peraí, peraí. Mas isso não é novela. Isso é vida real. Você vai fazer... Agora você é um personagem. Você vai fazer uma declaração. Aqui é uma novela. A novela do Papagaio Falante. Eu vou falar. Rodando a ação. Você vai fazer uma declaração de amor para a Rita. Faça de conta que a Rita agora, ela é a Patrícia. E você é o Ronaldo. Ronaldo e Patrícia têm um grande amor. Eu sou o diretor. Você vai fazer uma declaração. Você vai convencê-la a ficar com você. Eu estou falando no celular. Vamos ver. Ela está falando no celular. E você vai chegar e vai dar aquela cantada nela para que ela fique com você. Vamos lá. Atenção, Rodando. Atenção, luz. Câmera. Ronaldo, ação. Patrícia, posso falar com você? Nossa, Ronaldo. Estava te esperando. Que bom. Porque o que eu tenho para falar para você é o seguinte. Que eu te esperei a minha vida toda. Você está me esperando só hoje, mas eu te esperei. Mas é que eu estou esperando com muita vontade. Jura? Você sempre soube, então, que eu te esperei. Que eu aguentei tudo. Todos esses homens. Todos esses casos. Peguetes. Noivos. Todos esses foram muitos anos. Mas o que me deixa mais feliz é que você resistiu a tudo isso. Mas agora eu não resisto mais. Vai, porra. Vai, porra. Está bom, Sérgio. Está bom. Está feita a cena. Aê, meu irmão. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Ele está esperando a... Olha. Esse Ronaldo aí. Olha. Ronaldo e Patrícia. Ronaldo e Patrícia. Ah, se eu conheço a vida, meu irmão. O Sérgio adora. Ah, se eu conheço a vida. O Sérgio adora. Ele vai te levar naquele japonêsinho. Aí vai falar umas frases para você e vai se apaixonar. Eu sinto. Ah, vou levar no japonêsinho. Ótimo. Ela está solteira e ele está solteiro. E agora? Vamos lá. Ah, aproveitando e decaminho é uma coisa. Você mora no Rio? Moro no Rio. Eu vou te fazer uma pergunta, hein? É um lugar que eu vou te levar muito. Eu duvido, eu duvido que não tenha um supermarket perto da tua casa. Eu duvido. Na barra tem. Tem, viu? O supermarket está em todo o Rio de Janeiro. Está em todo o Rio de Janeiro. São mais de 120 lojas. E amanhã é aniversário do supermarket. Aniversário do supermarket. Muitos pra você. Você é a supermarket. Essa data, querida. O meu e muitas felicidades. Muitos anos. É supermarket? Supermarket, parabéns. E aí? Tem uma novidade aí, não tem não, Sérgio? Tem uma novidade porque vão ter muitas propostas porque é aniversário do supermarket. É isso aí, ó. Eu tenho uma super novidade para vocês. Conta. Amanhã começa o aniversário do supermarket. Amanhã mesmo, dia 19 de agosto, sexta-feira. Fica de olho que serão milhares de ofertas para você sair com o carrinho bem cheio. Olha só. Vou dar um spoiler. Vou dar para vocês, então. Olho de soja. Soja. 6,99. Lasanha resende, 600 gramas por... 7,97. Kit cloro ativo ao... Por 9,98. Isso é só o começo. Tem muitas ofertas nas mais de 120 lojas. 120 lojas. Por isso que está em tudo quanto é lugar. Você não pode perder, meu grupo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Glug Luzada, família do Rio de Janeiro. Passa no supermarket pertinho de você e compra tudo, meu iê, iê. É isso. Começou o aniversário do supermarket de super ofertas arrasadoras numa loja perto de você. Porque é preço. É perto. É super market. É preço. É perto. É super market. Eu quero é preço. Olha, eu vou falar a realidade. Amanhã vai estar todo mundo... Amanhã vai estar bombando aquele supermarket. Porque tem muitas ofertas maravilhosas. Porque é aniversário do supermarket. Porra. Já é barato. Agora, quando o seu aniversário é a promoção. Não é barato por baixo. Porque sabe o que acontece? Existem vários supermercados, mas o supermarket é diferenciado. Tem bombô. É verdade. As pessoas estão sempre sorrindo. Eu não sei o que acontece. E os preços são dignos. Você pode ir lá conferir. Os preços são dignos. Vai no supermarket e você não vai se arrepender. É isso. Tem sempre um perto de você. Porque o supermarket é preço. É perto. É perto. É super market. O que eu quero é preço. Parabéns. Muita saúde para vocês. Parabéns. Muita saúde para todos vocês da rede do supermarket. É isso aí. Muitas perguntas aqui, hein? Para a Rita. Você tem tatuagem, Rita? Tem tatuagem que eu estou perguntando. Várias. Várias tatuagens. Ih, tem várias? Quantas? Acho que eu devo ter umas 13. Pode mostrar. Pode mostrar alguma? Alguma? É, alguma pode mostrar. Mostra aí alguma aí. Deixa eu ver. O que é aquela dali, pequenininha? Fique em pé. Fique em pé, Rita. Amo. Amo. Essa é. Também. O que mais que tem? Olha. Olha. É bonita. É bem charmosa. É uma flor. Tem. O que mais que tem? Agora vai ficar difícil. Agora vai ficar difícil. Ah, porque é? É do corpo. Agora é só para noivos peguetes. Eu tenho na virilha. Eu tenho na virilha. Eu tenho na virilha. Eu tenho na virilha. Ah, meu Deus. Tem uma coisa escrita ali na barriga. Uma Ramon. Aqui eu não sei onde que é. Não, aí não tem não. Aí está livre. Ah, aqui. Aí. Como Rita, tu não tem uma gordura. Você malha muito, né, Rita? Você está no cheio. Eu me alimento melhor do que malho. Jura? Você não tem uma gordura, bicho. Eu vi só assim de olhar uma tatuagem que foi para lá e outra foi para cá. Eu dei uma olhada assim no abdome. O abdome está delicado, bicho. Ah, eu gosto. Eu gosto de me exercitar. Tu malha todo dia? Não, três, quatro por semana. Mas malho bem. Tu tem que malhar lá na Boritec, cara. Falar com o Ascioli lá para te arrumar uma bolsa lá, pô. O Ascioli é o rei da bolsa para dar para as estrelas, sabia? É mesmo? Que maravilha. É na Boritec. É na Barra, né? Porra. É, tem tudo quanto é lugar, né? Mas na Barra tem vários. Tem na praia. Tem ali agora naquela rua do... Aquele outro supermercado. Eu esqueci o nome. O Ascioli é... Eu vou falar o nome do supermercado. O que foi? Não, não. Você é maluco? Você é maluco? Vem cá, quando tu está na academia, qual é o aparelho que você mais gosta de usar? O que você gosta de usar? Eu gosto de fazer abdominal. A pessoa está trincada. Está trincada. Falta bastante abdominal. Está trincada. Aeróbico você faz? Eu faço. Eu perco o peso muito rápido. Jura? Eu perco o mais rápido. Oh, Glória. Então, assim, eu tenho que maneirar até não fazer muito aeróbico, porque eu dou uma secada rápido. Eu tenho. Pô, geralmente as mulheres reclamam o contrário, que elas não conseguem secar. Isso é bom, né? Porra, oh Glória, estou falando, oh genética. Mas também quando você fica muito tempo sem malhar, você perde tudo, quem seca rápido. É, também tem isso. Você perde tudo. É, verdade, porque perde tanto massa magra quanto... É. E você gosta de... Hoje em dia, o que você gosta de fazer, por exemplo? Você gosta de... Qual é o teu lazer hoje? Você gosta de quando você sai, você gosta de jantar fora, você gosta de tomar um negocinho, você gosta de ir em um teatrinho, no cinema, você gosta de fazer uma viagem, você gosta de ficar em casa vendo um Netflix, um Globoplay. Você gosta de... Com a pandemia, eu mudei muito, né? Eu gostava de sair mais. E eu estava fazendo até uma peça de teatro quando entrou a pandemia. Então, com a pandemia, eu comecei, mudei todos os meus hábitos. Aí passou essa coisa da gente não poder sair, né? Você ficou onde? Você estava aqui no Rio? Estava no Rio. Ficou sozinha em casa? Ficou sozinha em casa? Tu mora sozinha? Fiquei sozinha. Tu mora sozinha? No começo foi muito bom, mas depois... Depois deu um desespero, né? Nossa, mas no começo, não tem nada que fazer a peça. Sabe, foi ruim porque a peça estava indo muito bem, mas depois eu tive um tempo só para mim também, assistir tudo o que eu queria assistir, ler livros, mas aí tem uma hora que você se fica, cara, a gente precisa do outro. A gente precisa, com certeza. Não tem como. A gente precisa do físico, a gente precisa ficar, a gente precisa estar junto. Está louco, bicho. É, foi muito difícil, né? É o Relação Delicada, a peça? Uma Relação Tão Delicada. Uma Relação Tão Delicada. Que é bem bacana, é uma peça que eu tentei montar muito tempo atrás. A Irene Ravache montou isso há muitos anos. Você é produtora de peças? Você é escritora, produtora, você escreve livros também, você escreve roteiros, o que você faz? Eu comecei a escrever agora, e alguns contos, poesias, roteiros. Aliás, eu tenho várias poesias. Vai onde, Rabelo? Vou para o toalete. Hein? Para o toalete. Toda hora você vai no toalete, meu irmão, porra. Não tem que parar com isso, meu irmão. Aí, posso falar, já que ele foi? Está afim de tu, sabia, né? Rabelo? Eu disse que ele está afim de tu, está afim de tu, meu irmão. Eu conheço o cara. Não está, meu amigo. Amigo, para com esse negócio, bicho. Posso falar? Tu vai ver, bicho. Ele vai... Olha no olhar dele. Ele fica olhando para você como se ele estivesse vendo a esperança e a salvação da vida dele. A esperança da vida dele. Estou falando... Meu amigo, 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 amigo. Quando ele... Quando ele... Você falava que você vinha aqui, você tinha que ver o que ele fez, bicho. Ficou louco. Falei, meu irmão, essa mulher foi... Estou fazendo umas fofoquinhas só para dar um... O que é Rabita? Rabita o quê? Ele gostou do Rabita. Ele gostou do Rabita. Aqui, a gente soltaram as duas aqui. Mas daqui a pouco ele vai voltar. A gente finge que nada está acontecendo. Ele, quando soube que você vinha aqui, ele ficou louco. Falei, meu irmão, essa mulher foi... Meu irmão, essa mulher me deixava louco. E ela continua linda. Continua... Eu gosto de fazer as fofoquinhas mesmo, porque pai, entendeu? O cara está no banheiro. Eu gosto de fazer. Depois eu... Você vai ver. Você vai ficar olhando para a cara dele. Você acha que ele tem chance? Você acha que ele tem alguma chance assim contigo? Vai ter sempre no meu coração como amigo, que é meu amigo querido, que eu amo. Esquece isso, pô. Que coração. Você acha que isso aqui é coração, pô? Ele quer levar o voo mais contigo, que você vai no parquinho para comer. O japonês. Voltou, voltou, voltou. Parou o papo, voltou. Estava falando que você quer fazer um filme com ela aqui, meu irmão. Um filme. Eu estava falando aqui, que pô, que... Essa é a sua saída. Essa saída é seu perigoso. Essa saída. Nunca abandone o podcast em uma situação como essa, meu irmão. Você chega em casa e assiste. É, você vai assistir. Eu vou ter que chegar em casa e assistir para ver o que vocês falaram. Ela falou que você é um cara que tem uma voz muito sexy. Que se você tiver uma boa... Uma boa... Uma boa... Por exemplo, uma boa... Como é que se diz? Uma boa... Lábia. Não é uma boa lábia, é uma boa intenção. Uma boa intenção. Você terá chance com ela. Isso ela falou aqui agora para mim. Ela falou que... A gente já... Tantos anos que a gente... Aí, ó, estou falando. Começa assim, mãozinha. E que já está declarado aqui, Rabita. Mistura de rabelo com... Com Rita. Uma das coisas mais feias que eu já ouvi na minha vida. Rabita, Rabita. Caralho, Rabita. Puta aqui. Sim. Aquele... Ai, meu Deus do céu. Gente, porra. Ô, Rita. O papo não andou, né? Então, teve uma aspas aí que eu não sei o que aconteceu. Andou, meu irmão. Andou, é? Pô, meu irmão. Pergunta pior. Você nunca vai... Você nunca vai encontrar um amigo como eu, Brália. Eu sei. Porque eu quero ver você feliz. Você é realmente um cara generoso. Eu vou estar falando para a Rita aqui o seguinte, bicho. Você é um cara que hoje está solteiro. O Rabir está solteiro. Sim, estou. É um puta ator, um puta profissional. É um cara que realmente é um grande amigo, de um ótimo caráter. Um cara super intencionado bem na vida. É um cara que, pô, já tem uma estabilidade financeira muito boa. Boa. Ótimo. Olha. Ele mora... Ótimo. É, ele mora... Super amigo esse. É, super amigo. Até mente, né? Porque assim, mas enfim. Ele mora sozinho. Ele mora sozinho. Todas as mulheres que tiveram com ele falaram... Não, não estou morando mais sozinho. Falaram que, pô, que ele é um cara sexualmente muito elevado, que ele é um cara que, pô... Não estou mais. Não está morando sozinho? Não, não, não. Minha mãe, minha mãe está morando agora comigo. Ah, com a tua mãe que está morando? Sim. Você vê que é um bom filho ótimo. Em 84 aninhos, tem que ir lá cuidar a Dona Elzir. Um beijo para a senhora. Um beijo, um beijo. Minha mãezinha maravilhosa, cara. Olha aí, qual é a mãe que não quer casar com um cara que é um bom filho? Olha aí, um bom caráter. Um cara que puxa a vida. Bacana mesmo. É, 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 é. Pô, mas ela cuidou de minha vida toda, mano. Então, agora, até o momento... Sou filho único, cara. Te dou a maior força, meu irmão. Você é filho único. Se todos os filhos pensassem como você, meu irmão, pô, claro, jamais, porque nem minha mãe, minha mãezinha está com 90 anos, para ela tudo, meu irmão, o que tiver que dar, tem que dar para minha mãe. Minha mãe é uma pessoa... Tem, a gente tem mesmo, tem mesmo. Quem tem mãe é que valoriza sua mãe mesmo, porque é a hora que ela for embora, que você vai falar, puxa vida... Pô, nem fala essas coisas. Eu falo para todo mundo que está nos ouvindo, se você tem a sua mãe presente ainda, meu irmão... É, mãe é mãe. Muito bem, porque depois que vai embora, a sua mamãe está viva ainda, Rita? Está viva, graças a Deus. Seu pai também? Minha mãe é meu pai. Que ótimo. E você é bem família assim? Sou muito família. Eu sou a filha que mais estou com eles, assim, direto. São quantos irmãos você? Falo todo dia. São quantos irmãos? Você tem muitos irmãos? Dois. São dois irmãos? Dois irmãos. E você é ligada na sua família? Você é aquela pessoa que... Demais, principalmente nos meus pais. Natal, todo mundo. E eles são de lá também? Eles moram em Catandu ou não? São no interior de São Paulo. Interior. Mora perto mais dos seus pais do que você, né? Não, eles não. Você está falando dos meus irmãos, né? É, seus irmãos. Não, um mora em Castelo, que é o Espírito Santo, e o outro mora em São Paulo. É, longe. São Paulo está um pouco mais perto. Mas, assim, eu mesmo estando longe, assim, eu estou direto com eles. Todo mês. E falo direto também. Eu acho que a gente tem que valorizar. Eu vi uma foto bonita sua com seu pai. Há pouco tempo você publicou, não publicou? Eu fazendo a barba dele. Isso, achei tão legal, tão bonitinho. Você achou teu sogro bonito? E ele é bonito. Tem o futuro sogro? É. O pessoal está zoando aqui na internet, aqui, no bagulho, né? Ô, cara. Estão falando, meu irmão, um casal maravilhoso, o casal tem futuro, tudo a vida, eles são da arte. Está aqui, está todo mundo mandando aqui mensagem, velho. Vai rolar assunto hoje. Está aqui, ó. Está todo mundo. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está botando pilha com a gente, é isso? É, pois é. A Lucie está... A Lucie está em todas aqui, é verdade. Obrigado, Lucie, pela sua audiência sempre aí, cara. Sempre ligada na gente. E você está com uma audiência maravilhosa agora, nesse momento aqui. É verdade. Está indo muito bem. Gosto muito de você. Ah, que bom. Você é muito querida. Que bom. Feliz. Como é que foi lá o Experiência com o Vai Que Cola, não, o Tô De Graça, cara? Foi uma delícia. Pô, fui lá gravar, você anotava. Ah, você foi fazer. Era um episódio que você anotava, eu fiz, ah, faz um tempo. É. Mas eu lembro que você estava já no elenco e... Eu fiz três temporadas. Pois é. E foi uma delícia, porque é uma delícia você fazer com o público, né? É, é. É uma delícia. Primeiro tem o ensaio, né? É. Depois faz... E é muito gostoso, porque eles todos, assim, já têm uma história. Quando eu entrei, já tinha uma primeira temporada e eles todos já tinham os personagens todos. Então, o meu personagem foi sendo criado, né, a Suellen. E aí é muito gostoso. Ele é muito bacana, né? O Rodrigo é... Eles trouxeram do Zorra Total, esse personagem, né? E aí fizeram ali... O Rodrigo é muito gente boa, né? Que cara legal, Rodrigo Santana, um grande abraço, querido. Uma cabeça maravilhosa, sim. Maravilhoso. Era muito gostoso gravar lá. E muita improvisação, né? É. Você teve improvisação também. Sim, sim, sim. Isso é que é gostoso, é você ter essa liberdade também. É. E o Marquinho Rodrigo dirigindo ainda, que é um velho amigo meu também, já, desde sempre. Muito. E tal. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Aqui, ó. Aqui, ó. Curiosidades aqui, ó. Aqui. Paolo Cossinelli. Rabelo, diz pra Rita. Rita, que me lembro dela, quando encontrei ela num sábado na praia da Barra da Dijuca, deitada na areia com um biquíni estampado. Pergunta se ela ainda costuma fazer topless. Nossa. Aqui. Meita. Tem isso mesmo? Nossa, eu nunca fiz topless. Paolo Cossinelli. Não, não. Aqui no Brasil. Ô, Paolo. Tu faz uma pergunta de maluco. Ela nunca fez topless? Ela nunca fez topless? Não, acontece que teve uma história aí que todo mundo achou, que saiu nas revistas, que estava fazendo topless, mas não é. É coisa que a mulher faz, deita de costas, desamarra aqui. E aí desamarra pra não ficar a marca. E isso não é topless, né? Isso não é topless. Mas se tivesse feito também não tem problema nenhum. É, qual o problema, né? O Amunique Evans fazia nos anos 80 na Panema. Né? E aquilo era topless. Mas não, nunca tive vontade de fazer, não. Fala, Sérgio. O que você tem? Tem mais perguntas aí? Não, tem perguntas aqui. Passa. Agora tem o momento picante do papagão salante. Vocês estão perguntando aqui coisas. A gente tem que perguntar. Pode perguntar, Fala. Pergunta, vai. Momento picante. O que que uma pessoa, quando está transando com você, não pode falar na tua orelha? Nossa, mas isso é bem picante. Que você brocha. Que você brocha. A pessoa fala no teu ouvido uma coisa que no meio da transa vai assim, poxa. E agora? São perguntas curiosas. Momentos picantes. Momentos picantes. Do papagão. Ah, tá bom pra você. Foi bom pra você. Ah, foi bom pra você. Hum... A pessoa fala isso mesmo. Isso é ruim. Isso brocha. Foi bom pra você. É bem antigo isso, né? Foi bom pra você. Ah, deixa eu dormir, pô. A gente faz essa pergunta pra todo mundo que vem aqui. Esse negócio de o que que não pode falar no ouvido quando está transando que brocha. A melhor resposta foi do Wolf Maier. Aí ele falou assim, quando a mulher fala, qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Perguntas picantes. Olha, qual é a parte do homem que você mais gosta de olhar? Tá perguntando aqui a... Eu gosto das mãos. Mãos. As mãos, é... Caramba, mano. Mãos. Mãos. Que coisa engraçada. Bunda. Ah, bunda. Puta, tô fodido. Tu é aquela bunda reta? É, cara, porra, me tiraram. Como é que usa aquela bunda quando é reta? Gaveta. Não, é, bunda de cobra. Bunda de cobra, bunda de cobra. Não, gaveta é o contrário, né? Porque gaveta. Ai, caraca, muito engraçada. Nem tudo é perfeito. Perguntas picantes aqui, ó. Tem outras coisas. Marília quer saber, entre quatro paredes, o que não pode acontecer? E essa pergunta é profunda, hein? O que não pode acontecer? Entre quatro paredes. Eu acho que tudo pode acontecer. Olha, olha, minha mãe de cobra, viu? Eu acho. Claro. Se você tá afim da pessoa. Exatamente. Se você tá num momento. Não há limites. Eu acho que não. É isso aí. Você tem que fazer aquilo que você tem vontade de fazer com a pessoa que você tá. Exatamente. Acho que vale tudo. O acordado é o acordado. Vai dar tudo certo. Perguntas picantes. É. Aqui, perguntas picantes. Eu não vou nem perguntar essa aqui, porque essa eu não vou perguntar. Essa eu não vou perguntar, porque realmente é muito picante. Essa aqui é muito picante, mas é, sei lá, não sei se pergunto, se pergunto, se não pergunto, se não pergunto. Vê lá, se pergunto. Pergunta sempre. Essa aqui pode perguntar? Qual, cara? Essa aqui. O que isso é? Essa aqui, você tá dizendo aqui, ó. O que, cara? Pergunta você. Eu não sei o que você quer perguntar. Pergunta. Quer que eu leia? Pode falar. Não, se você ler... Fala, fala então. Fala lá. O que é que é? Eu não consegui ler, mas então vê. Fala aí. Estão perguntando. Se você estivesse numa ilha com o Rabelo, o que você pedia pra ele? Uma ilha deserta? O que eu pediria numa ilha deserta? Paraíba. Não é poder levar nada, deserta. Não. Mas, enfim, vamos lá. Tem filtro solar? Tem filtro solar? Tenho. Quer que eu passe? Quero. Show, é show, é show. Ah, isso aí, cara. Esse programa aqui, a gente dá muita risada. É verdade, isso aqui da praia, o cara falou. Dá muita risada aqui. Você gosta de filme de terror? Estão perguntando aqui, ó. Marcelo Simões está perguntando se você gosta de filme de terror. Não é dos meus favoritos, não. Mas assiste? De vez em quando eu assisto. É mesmo? Não sou muito fã de filme de terror, não. Eu nem de vez em quando assisto. Eu não gosto. É, eu também não curto muito, não. Não sou, eu não gosto muito, não. Acho que não tenho uma energia muito boa. Gosto de coisas mais alegres. Diz pra aí. Aqui, ó. Estão perguntando como é que você dorme. Você dorme de camisola? Você dorme sem nada? Sem nada. É mesmo? Aí, dorme sem nada. Sem nada? E faz ginástica de calcinha. Estão perguntando aqui. Que papo é isso que você faz ginástica de calcinha? O que é isso? Não, ginástica de calcinha eu já não faço. Aqui tá a pergunta, aqui, ó. Quer dizer, faço calcinha debaixo da calça. Sim, sim, sim. Mas só de calcinha, não. Mande as suas perguntas. Mande as suas perguntas. Coloca aqui, ó. Aqui. Esse programa hoje realmente tá... Será que tem uma sósia minha? Saturno, Saturno, mete pimenta aí. Pode cair, deixa aí. Já tô mandando meter pimenta aqui. Já tô mandando meter pimenta. Como é que a Rita dorme, pô? Como é que a Rita dorme? Você tá com a camisola do Mickey? E você sabe que isso é uma reportagem? Ah, é? Fala, conta. Dorme nua, você perde peso, né? Saiu uma reportagem. É, saiu uma reportagem. Por isso que eu tô ficando magrinho, porque eu sou duro pelado também, bicho. Perde peso? Perde peso. Mas por que isso? Não sei, dá um Google depois pra você ver. Mas saiu uma reportagem que eu achei interessante. Não, eu sei que é mais confortável e que é bom você não ter nada se prendendo, né? Isso é porque não aquece no cueca, essas coisas, calcinhas, coisas que não... Ah, eu gosto de dormir sem nada. É, falam que é bom. Pode estar até no frio, põe um monte de cobertor, mas não coloco roupa. Não, não. Ô Deus do céu, senhor, não precisa de tanto, senhor. Tão perguntando aqui, quando você não quer fazer amor com a pessoa, você bota aquelas roupas de camiseta de vereador ou pijama do Mickey pra espantar a pessoa? A camiseta de vereador é muito... É, porque é uma pessoa... Nossa, essa espanta mesmo, né? Não espanta? Não, é aquele cara com a camiseta da Grande Rio, né? Ah, pô, vamos dormir. Tu já fez isso, tu apontou, tu já fez isso. Não, eu sempre fui muito direta, assim, do diálogo. Acho que, se eu não tô afim de transar, eu vou falar que não tô afim de transar. E às vezes acontece, mas às vezes não. Claro, como pode acontecer com ele também. Exatamente. O cara pode não estar naquele dia... Exatamente. De não querer transar. Saturno tá perguntando. Não é isso, relacionamento não é só isso, né? Saturno tá perguntando. Exatamente. Aliás, essa é a parte mais fácil de um relacionamento, né? Porque transar... É verdade. Você encontra em qualquer lugar. Em qualquer lugar, é verdade. Agora, uma pessoa, pra você ter cumplicidade, pra você dividir o teu dia a dia, parceria, aí é mais difícil. Com certeza. Eu tô perguntando aqui, eu tô perguntando qual foi o lugar mais louco ou se você já fez amor aqui, ó. Tá aqui o Saturno perguntando se você já fez amor no carro, outra perguntando se você já fez amor no Brasil. É verdade, tá perguntando mesmo, cara. Outra perguntando se você já fez amor em cima do telhado. Qual foi o lugar mais louco ou se você já fez amor? Nossa, o lugar mais louco que eu já fiz amor. Bom, vou falar no carro, mas é que no carro não foi tão louco. É, ele falou aqui, sexo no carro, ele mesmo perguntou o Saturno. Foi no carro. Foi no carro? Será que foi ele? Será que é o cara? Com certeza não. Depende do carro, né? De repente... Já fez amor no carro, Rabelo? Já. Já, eu também já. Até fora também. É, já foi assim. Já fez amor no avião? Você que viaja muito? No avião não. Nunca fez no avião? Eu já fiz amor no avião, mas não... Já fez? Fiz, mas assim, não foi assim o amor, não foi assim, mais ou menos assim. Eu estava na última cadeira lá, quando tinha a ponte era do Rio-São Paulo. Aí eu conheci uma gata, aí a gente ficou se rolando lá, para o papai e a comissária lá longe, quando a comissária vinha com o lanchinho, aí o bagulho parava, aí comia o lanchinho, depois que ela voltava... Mas você conheceu ela no voo? Conheceu ela no aeroporto, no aeroporto. Ah, no aeroporto, olha, a aventura é essa, hein? Coisa de maluca, coisa de maluca. Quando a gente fazia essas aventuras, hoje em dia eu não recebo meu corpinho tão facilmente, Rita, eu estou numa religião que para a pessoa pegar esse corpinho, vai demorar uns nove meses, oito meses, porque senão fica a minha consciência pesada. Isso aí, tudo papo. Eu estou falando sério, isso é um cara muito sério, bicho. Está aqui uma pergunta explicando para Rita. Rita, que estilo de homem que hoje te atrai? Estão perguntando aí, de repente é uma pergunta legal, que estilo de homem que hoje te atrai? Que estilo de homem que me atrai? Que tipo de homem que te atrai? Ah, eu gosto de homem que se cuida, que gosta de se cuidar, que se valoriza, que tem um bom papo. Opa! Adoro sair para bater papo, para conversar. Eu acho que um bom papo é o começo de qualquer coisa, né? É, com certeza. Você já pode começar a ficar interessada com um bom papo. É verdade. Ah, eu acho que isso. Não ligo para a idade, já namorei bem mais novo que eu e já namorei mais velho que eu. Mais velho. Então, eu acho que eu não tenho um biotipo, assim, gosto de moreno, de claro, de... Eu gosto de gente que se cuida, que tem, sabe, que tem um bom papo, que é companheiro. E profissional. É, parceiro. Isso aí é importante, né? Que é parceiro, que te entende. Eu acho isso... Isso é tão instigante, acho que isso te deixa excitante, você estar com uma pessoa bacana, assim, que tem um bom papo, que... Você sente atração por algum tipo de profissão que a pessoa tenha, ou, de repente, você se atrai por um médico, ou... Já namorei médico. Já namorei médico, ou, de repente, um... Já passei por algumas profissões. Ó, a Rita tem um currículo, cara. Porra, ela é... É, meu, fala para as pessoas que você já passou, você se... Porque quando é que você vai passar? Advogado. Juiz. Juiz? Juiz? Porra, meu irmão, tu não é fratão, né? Nossa senhora. Juiz de futebol? Não, juiz, juiz de direito. Juiz de futebol. Sei lá, porra, juiz de futebol... Também, né? Aquela que lembra-se, também, não? Jogador de futebol. Jogador de futebol. É, mesmo jogador de futebol famoso? Ih, ó, aí agora. Famoso? É. Do Brasil? Campeão de MMA. Porra, ficou com o Minotauro. Minotauro. Minotauro já foi aí, bicho. Não. Ah, eu conheço bem. Não. Namorei até. De MMA, namorou? Ah, quem foi? Eu conheço todos eles, Juiz. Quem que você namorou de MMA, UFC? O Vitor Belfort. Vitor Belfort? Pô, Vitor Belfort. O Vitor não é fraco, não, meu irmão. Não é forte, eu sei. O Vitor não é fraco, não, Rabelo. Eu sei, ele é forte. Meu irmão. Foi antes da Joana ou depois? Foi antes. É, foi antes. É, foi muito casada. Ele casou e depois... Vários filhos, é. Mas foi antes da... O que teve aqui com a gente, a nossa amiga? Kira. Não, o que Kira, pô? O filho do Trânsito é com a Kira. Kira. Quem foi mesmo que teve aqui? Pô, bicho. Marinara? A Marinara, cara. Marinara. A Marinara foi namorada no Vitor. É, acho que foi depois. Foi depois dela. Mas tu viu o romance mesmo de namoro com o Vitor, assim? Ah, foi bastante. Foi dois anos. A gente meio que morou junto, quer dizer, ele foi pra minha casa. Mas faz muito tempo isso, nossa. Com certeza. Durou dois anos. E ele já fazia, ele já tava no UFC, ele já tava na porradaria lá, querido? Já. É porque ele começou com 19 anos, ele começou cedo, né? É. Foi nos Estados Unidos, você conheceu nos Estados Unidos? Não, aqui. Conheceu aqui? Bacana, bicho. E... Não vou ficar falando dele, tá casado, gente. Não, ela tá casada, mas pô, mas uma coisa... Passado é passado, né, gente? Passado é passado. Tá muito bem casado, feliz. Muito. Fiz um casal maravilhoso. Maravilhoso. É, ele e a Joana fazem um casal maravilhoso. Joana é sensacional, pô. Conheço a Joana e conheço o Vitor há muitos anos. Mas que legal, e você namorou? Então, você... Essas experiências são legais. Porque você, pô, viveu um mundo de luta, né? Você devia acordar dando soco pra cá, soco pra lá, pontapé. E você aprendeu a se defender. Ele te ensinou algumas coisas, assim, de defesa pessoal, essas coisas? Não, não. Não lembro também, não. Porque às vezes a pessoa pensa, na medicina, você namorou um médico, você aprendeu algumas coisas, você ia fazer uma cirurgia? A cirurgia não, mas você sabe que eu ia junto. Aí, tá vendo? Jura? Quando ele fazia residência... Aí. E... Você não tem problema com sangue, não? Não. Eu tenho quando é comigo. Quando é com os outros, eu não tenho zero. Muito louco isso. É engraçado, né? É. Mas eu lembro quando ele fazia residência, não podia, mas eu acabava indo lá e dormia com ele lá dentro. Mas não, a gente não namorava, não fazia não. Um cadáver, assim, do lado, dormindo. Porque os médicos, os médicos residentes, eles ficam dormindo todos juntos, em beliches, né? E quando tem uma emergência... Ah, mentira, cara. Que você foi... E quando tem uma emergência, pelo menos naquela época, acendia uma luz e tinha uma sirenezinha que tocava e eles saíam. Tinha cada um, tinha uma vez, um turno, né? E eu ficava lá, na cama de solteiro, junto com ele. Ah, você tá brincando, cara. E aí, quando chegava alguma emergência... Eu sou parceira. Aliás, eu sou uma ótima namorada. Eu sou super parceira. E eu ia pra lá, ficava com ele. E quando chegava uma emergência, ele ia atender a emergência e eu ficava com a família, consolando, conversando, indo lá, entrando na sala pra procurar saber. Marcos, a pessoa quer saber como é que tá. Então, eu trazia notícias, eu dava mó apoio. Eu ficava com esse lado emocional da história, muitas vezes. Todo mundo curioso aqui, ó. O pessoal quer saber quem é um jogador de futebol com você namorou. Ah, não. Mas é do Brasil? É, é do Brasil. Mas jogava aqui no Rio ou São Paulo? Não lendo. Hoje é técnico? Hoje é técnico, Júlia? Não. Não. Não é técnico, não? Nossa, vocês estão querendo... A galera tá... Vamos fazer um bolão aqui. Qual era o número da camisa dele? Você deve lembrar. Não lembro, não. Foi o Romário, bicho. Não, nem conheço o Romário. Não foi o Romário? Nem conheço o Romário. Então, foi o Edmundo, bicho. Nem conheço o Edmundo também. Você não foi o Romário Edmundo, bicho? Não, ela é mais nova, né? Ela é da época do Romário, do... Hein? Renato Gaúcho. Não. Aí vocês estão ainda indo mais pra trás ainda. Não, não. Não começa a ter ciúmes, não, tá, meu? Não começa a ter ciúmes. Porra, vocês... Ah, bicho, vou embora. Já tá com ciúminho. Vou embora. Tô com ciúminho. O negócio tá feio aqui pra mim, velho. Tô com ciúminho. Ah... Eu quero saber, meu irmão. A gente tem que chutar. Porra. Vamos fazer um bolão aqui. Pera aí, bicho. Tens um bolão. Você tem que dar três dicas, cara. Não, eu vou dar nenhuma. Só o time. A camisa ali o quê? Corinthians? Não. Flamengo? Botafogo. Pera aí, bicho. Vasco. Naquela época, naquela época... Fulminense. Os caras que eram, porra, atirador de elite, meu irmão, tinham os atiradores de elite. Que, porra, Rita Guedes era o... Você vê que ela até hoje é linda e maravilhosa, né? Imagina... Hein? Mandaram aqui. Mandaram aí? Mandaram aqui. Me mandaram aqui. Me mandaram aqui. Diz aí. Opa! Acharam quem é. Quem? Sávio. Sávio? Sávio? Do Flamengo? Nem sabe. Ela nem sabe quem é. Não foi Sávio? Não. Ela nem sávia. Porra, Rita. Nem certo. Ela nem sabe. Foi do meu tio, Fluminense? Ela não sabia. Fred. Fred, foi o Fred. Você é do Fluminense? Sou do Fluminense. Eu sou corintiana. Corintiana. Corintiana, então vamos lá. Foi o Casagrande. Casagrande. Não. Casagrande gosta de rock. Casagrande gosta de rock. Gente, a gente nunca vai saber. Ela não quer falar. Ela não quer falar. Deixa ela não falar, gente. Beleza? Vamos fazer outras perguntas. Se ela não quiser falar, ela não fala. Ah, e o Elson Celulare? Estão perguntando aqui. O Alice Oliveira está perguntando. E o Elson Celulare? Ué. Está aqui, ó. Está bem, né? Deve estar bem. Teve filho, né? É. Ele deve estar bem. Teve romance com o Elson Celulare? Essa Rita é levada, hein, bicho? Gente, olha. Eu estou aqui com uma lista. Estão mostrando aqui. O pessoal que mostra aqui, ó. Maior do que é, né? Esse que é o problema. Aumentaram muito aqui, né? Nossa. Esse celular, você teve paradinha com o Elson Celulare? Isso é bonitão. Isso é, pô. Isso é até hoje. Você teve e foi um bom troféu, pô. E foi quando que você teve esse romance com ele? Foi quando isso aí? Não tive. Nada? Não tive. Mas você contrassenou com ele, então? Não, a gente nunca contrassenou. A pessoa faz fofoca aqui. Só porque a pessoa faz fofoca. Não, achei maravilhoso de ator, como ator, mas a gente nunca contrassenou. Tem algum ator que você gostaria de trabalhar, assim, que você ainda não trabalhou? Que você gostaria? Alguma atriz, algum ator, assim, que você tem vontade? Atriz? Eu queria muito trabalhar com a Fernanda Montenegro. Com a Fernanda Montenegro. Nossa, eu acho lá. É. Não sou fraca, não. Ah, é. Pois é. Você ficou assim. O Tônio Ramos, que eu admiro muito, mas a gente chegou a fazer uma novela no início da minha carreira, foi minha segunda novela, Olho no Olho. Os caras estão fazendo uma lista aqui. O Sérgio está tentando mudar o assunto, mas o Sérgio está... Não, bicho, é que eu estou lendo os comentários. Eu e o Sérgio, posso? Pode, pode. Agora vamos conversar. Eu e o Sérgio aqui. É que eu estou lendo os comentários. Você vai aonde, Rita? Ela vai ao toalete. Nossa. Rita. O que você está falando do podcast? Não, juro. É raiz, é rio. Tem... O Sérgio. O Sérgio. O Sérgio. O que, Sérgio? Quando você saiu, a gente começou a conversar aqui. Agora me conta. Ela falou que ela te acha um gato. Ah, Sérgio. Eu estou falando. Ela falou assim, o Rabelo é um cara muito interessante, tem a voz muito interessante. Eu gostei de ouvir coisas que eu nunca ouvi de ninguém. E o Rabelo me atrasa há muitos anos. Entendeu? Eu tenho uma parada com ele que realmente é uma coisa do outro mundo. Que ela nunca percebeu, nem eu. Aí eu falei, bicho, ele está finito aí também, bicho. Uma coisa que ela nunca percebeu e eu também não. Aqui já está meio caminho andado. Meio caminho andado. Aqui é você chegar devagar. Pô, meu irmão, vai na minha, brother. Ô, Silas. Ô, Silas. Ela não falou aqui. Está todo mundo aqui falando aqui. Como se ela não ouvisse. Ela está aqui do lado. Está todo mundo falando. Meu irmão, vai com tudo, irmão. Fé, bota fé. Pô, você é o cara. Vamos lá. Essa mulher é maravilhosa. Bom, obrigado, pessoal que está assistindo. Então, pedindo aqui beijo técnico. Hoje vai ter beijo técnico, babacá. Aí. Dá um beijo técnico nela, brother. Porra. Dá um beijo técnico, meu irmão. Olha, sério. Hein? É o quê? Porra, estou... Cabelo está com ciúme. Cabelo está com ciúme. Porra, bicho. É, o pessoal está falando aqui, bicho. Cara, vocês não têm mais o que inventar, né, bicho? Aqui, aqui. Esses caras agora resolveram. Porra, estou tão feliz, tão bem. Ó, falamos aqui de você. É, falou que agora... Ô, Rita, tu deu uma caminhada para lá. Realmente, tu está, assim, com todo o respeito. Eu estou falando o seguinte, meu irmão. Ô, Rabelo, você sabe que... Não, elogiar é legal. Elogiar, é. Olha, você se cuida mesmo, né, cara? Você faz aqueles negócios de... Essa que está na moda, como é que é o negócio que pula para cá, pula para lá, pula para cá. Crossfit. Crossfit? Não, eu não faço crossfit. Eu faço... Eu malo em casa, porque, com a pandemia, acabei comprando umas coisas para malhar em casa. Tu está, sai na rádio, cara. E faço yoga, porque yoga também é uma malhação grande, né? Yoga, é. Eu faço. Eu não tenho paciência para yoga, né? Ah, é maravilhoso. É mesmo? É maravilhoso. Eu faço há muito tempo. Leia esse recado aqui, ó. Dan Nery. Canal Pessoal. Queremos... Vê isso aqui. Você vê que não é mentira. Você lê aí. O que ele está falando aí? Queremos o quê? Lê alto. Dan Nery. Queremos ver um beijo técnico hoje no Papagaio Falante. Você vê? É o povo que está pedindo isso. É o povo que está pedindo. Ô, Silas. Ele vai beijar ele. Ele? Ele vai beijar ele, né? Ah, ele vai beijar ele. Ah, olha, porque o Papagaio Falante. O Papagaio Falante. Eita, nós. Ô, Rita, me diz uma coisa, Rita. Olha, para de inventar a história, Sérgio. Você está inventando a história. Ô, Rita, ô, Rita, me diz uma coisa. Você é uma atriz, você é uma escritora. E você hoje, quais são os seus projetos? Você está com vontade de... É, conta aí o que vem pela frente. Você quer fazer cinema, você está com saudade do cinema. Por exemplo, estou fazendo um filme agora, o Malandro e a Rádio que deu certo. E você sabe que eu estou filmando... É, parece brincadeira, mas é verdade. É verdade. A direção do Marco Antônio, o filme é da Melodrama, a distribuidora é Daltal. Daltal. Bruno Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, meu irmão. Ele está marradaço, está felicíssimo. O pessoal da Rio Filme está felicíssimo. Super produção, é isso aí. O roteiro é maravilhoso. O Pedro Antônio também é um dos diretores. O Pedro Antônio é mais na supervisão. O Marco Antônio é aquele atuante, meu irmão. Eu fiz uma cena, Rita, eu fiz uma cena ontem, ontem. Ô, Rabelo, eu vou te falar uma parada, bicho. Quando acabou a cena, todo mundo batendo palmas, chorando, meu irmão. A cena foi incrível. Incrível, incrível, incrível. Eles são muito detalhistas, essa turma da Melodrama, muito detalhista. O Marco Antônio é um puta de um diretor. São muito detalhistas. E filma para cá, e filma para lá. Agora vai, agora fecha aqui, não sei o que lá. Malandro, quando acabou a cena, meu irmão. É, quando fica bonito, tem que aplaudir mesmo. É isso aí. Todo mundo aplaudindo. Estou muito feliz. Trabalho de equipe, não é, Sérgio? Isso é muito difícil. O que eu acho que eu vou... É, todo mundo torcendo. O que eu acho que eu vou perguntar para você, Rita, você que já fez alguns filmes de novela, esse negócio vicioso. Você não sente saudade de ir para o set e dar filmagem? Porque, quando sabe, eu olho a pandemia, ficou todo mundo... Esse filme, por exemplo, que a gente ia fazer, a gente ia fazer, entrou a pandemia, a gente vem começar a fazer agora. Estou no meu décimo dia. Eu vou até o dia 11 de setembro fazendo o filme. Você sente saudade dessa... Muito. Você tem... Porque é meio viciante esse bagulho. É meio viciante. O Arcanjo Renegado, a gente ia fazer a segunda temporada, porque a primeira foi um sucesso, e anteciparam para fazer a segunda, entrou a pandemia. Então, nossa, foi muito ruim a gente ficar, porque a gente estava com o texto e a gente não sabia quando. Então, quando aconteceu de a gente ir para o set, a gente estava numa vibe, numa vibração, numa vontade. Todo mundo queria estar lá. A gente queria estar lá. A gente queria encontrar as pessoas. A gente queria fazer. A gente queria falar o texto. Então, foi uma entrega muito grande. e, para mim, essa personagem é uma personagem muito diferente de todos os outros personagens que estão... O público está acostumado a me ver. Ainda mais agora, nessa segunda temporada. Então, para mim, também foi uma delícia fazer algo tão diferente. Vicia, não é? Vicia esse negócio? Nossa, é muito bom. Quando acaba, tudo fica triste. Não acaba, só porra. É. Geralmente, quando acaba um trabalho, a gente fica meio triste, porque acaba sendo uma família. E o gostoso de série é que são temporadas. Então, você fica... Porque, quando é filme, você faz o filme... Fica aquele amor com a equipe inteira. Depois, você fica um pouco órfão, que vai todo mundo embora. Agora, a série tem essa coisa gostosa. Às vezes, você fica um ano, oito meses sem ver a galera, e daí todo mundo se junta de novo. Então, isso foi quando eu fiz um Contra Todos. A gente fez três temporadas. Era muito gostoso. Ver todas as pessoas de novo. E o Arcanjo, nessa segunda temporada... Esse Arcanjo está famoso aí. Ele entra muitos outros personagens agora. Agora, entra muito mais gente, que não estava na primeira. Já está todo filmado. Já está todo filmado. A Globoplay está crescendo bastante. Tem muitas coisas boas. Eles estão investindo, né, cara? Estão investindo. Está crescendo muito. Tem muitas coisas boas. Tem. E o José Júnior, que é o showrunner do Arcanjo, tem muitos bons projetos. Tem a Divisão. Está com outros projetos da Globoplay. incríveis. Então, assim, é muito bom, porque ele está... Ele dá uma oportunidade também para umas outras pessoas fazer. E acho que esse olhar que ele teve para o meu trabalho, para eu estar fazendo esse personagem, talvez um outro diretor não teria. Entendi. Talvez um outro diretor, talvez fosse no óbvio. Foi ele que te chamou? Foi ele que me chamou. Ele que acreditou. Acreditou em você. E ele até... Você é uma ótima atriz, sempre foi. Ele evidenciou depois que tinha algumas pessoas que ficaram... Será? Ficou um pouco em dúvida, sabe? Será que ela vai conseguir fazer o papel? E ele acreditou. Então, assim, é muito legal quando você também tem um diretor que tem essa visão, que consegue olhar além do nosso trabalho. É. Que ele viu o show em você. E o que ele fez comigo, ele fez com tantas outras pessoas. Assim, o nosso... Nossa série tem ex-presidiários, ex-traficantes que trabalham lá. Ele dá essa oportunidade para quem quer mudar de vida. Ah, é? Ele faz isso já lá na comunidade, lá no Alemão, né? Então, assim, você dá essa segunda chance para quem errou e que quer ter uma nova vida. Então, isso é muito legal. Admiro muito ele por isso. E ele dá essa oportunidade. Então, na nossa série, tinha tanto na frente das câmeras, como ator, como atrás das câmeras. Então, isso é bem bacana. É um trabalho social, né? Muito, muito. Incrível, né? É uma entrega, assim, de todo mundo. E esse trabalho dele é bem importante. Então, assim, eu estou bem feliz com essa série que vai estrear dia 25. Eu não vi muita coisa, só fui conseguir colocar a voz em algumas cenas que a gente precisou regravar. E eu fiquei emocionada com algumas cenas que eu vi. Hoje entrou a chamada que eu assisti. É. Hoje eu vi a chamada da segunda temporada. Rita, você que é uma atriz, o que você acha dessas mudanças todas que a Globo vem fazendo? Por exemplo, de repente, você vê todo mundo foi demitido da Rede Globo, os grandes medalhões, né, cara? Você vê aí e fala, você não acredita, você olha e fala, não acredito. Você acha que está acontecendo uma mudança radical nas novelas? Porque antigamente tinham, né, o Rabelo? é aquele time que era intocável. Aí hoje você olha e fala, cadê essas pessoas? Não tem mais. Pessoas talentosíssimas, né? É, o que você acha? Acho que estão aí no mercado agora, né? Talentosíssimas. Eu acho que quando entraram os streamings, que foi muito bom também a gente ter essa plataforma, porque não só para os atores, mas para qualquer profissional, você tem outro campo de atuação, você tem muitas possibilidades de fazer, de criar, né? Mas o que é ruim é que às vezes alguns dos profissionais ainda não conseguiram se encaixar nesse novo formato. Mas eu acho que é natural, é natural o que está acontecendo. Eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado de não colocar a profissão do ator misturado muito com essa coisa que acontece na internet. Isso, queria saber da sua opinião. É. Me conta aí. A gente estava até conversando ali um pouco sobre isso. O que você acha agora da internet? Porque você vê a Jade Picou, que hoje é a protagonista, por exemplo, que ela é protagonista dessa novela, quando ela entrou ali na parada, houve uma resistência muito grande, bicho. Lembra disso? Essa novela nova, como é o nome agora? É a Travessia, próxima da Glória Pérez. Da Glória Pérez. Você acha que isso é, na sua opinião, é justo, não é justo? Você acha que... Como é que você enxerga isso aí? Ah, eu acho que todo mundo começa de alguma maneira. Pode ser que comece pela internet, vindo como influencer, ou do Big Brother, ou do teatro, ou de escolas. Eu acho que o importante é como a pessoa vai encarar isso, encarar com seriedade, e não achar que está fazendo porque tem mais seguidores, que é o que todo mundo se preocupa hoje, ou querer ficar conhecido. Eu acho que encarar como um ofício, é uma profissão, é mostrar arte, procurar, se você não sabe, no caso da Jade, procurar estudar, procurar fazer cursos, procurar ler. Eu acho que o importante é isso, é a dedicação que você está fazendo. Eu não tenho problema de ver esses atores que vieram de internet. Do Big Brother. Do Big Brother. A Grazi veio do Big Brother, uma tremenda de uma atriz. E se dedica. Mas se dedicou, correu atrás. Eu acho que isso é o que é o bacana. É o que você vai fazer. Eu espero que a Jade, uma menina inteligente, que ela vai estudar, que ela não fique só na plástica. Acho que isso é uma das coisas que é ruim. O Berto Martins teve aquilo, eu juro muito ela. Ela é muito talentosa, muito carismática e enxergou ela com os olhos. Falou bem. Encheu a bola dela. Que legal. É uma menina. Está certa. Ela teve a oportunidade. O difícil, eu acho que agora é a gente, por exemplo, da nossa geração, se adequar a esse mundo da internet, de ficar toda hora filmando coisa, fazer dancinha, fazer coisa. O que você acha disso? TikTok. Você faz TikTok? Você faz TikTok? Eu faço tic-tic de avô. Eu acho. tic-tic nervoso. Sou mais o tic-tic nervoso. Mas a gente estava comentando sobre isso. O que eu acho ruim, e espero que isso realmente seja uma onda, que passe logo, é essa invasão e fazer da tua vida pessoal, da tua vida privada, um assunto. Eu sou atriz. Se eu quiser falar da minha vida pessoal, eu posso até falar, mas não fazer disso um negócio. Isso que eu acho ruim. Eu acho que eu quero mostrar a minha arte, mostrar, quero que as pessoas paguem ingresso para me assistir no teatro, eu quero contar uma história, eu quero contar um texto, eu quero vender a minha arte, eu quero ir no cinema, no teatro, e não vender a minha vida particular. O que eu acho ruim da internet é isso. A gente tem que expor a nossa intimidade. É você precisar, porque parece que se você não expõe, você não existe. Não existe, porque essas pessoas acordam já com o telefone aqui, tipo, gente, acordei, sonhei com não sei o que, não sei o que lá, e com o filtro certo, com o ângulo certo. Isso e também expor problemas na internet, expor situações, eu acho isso desnecessário, eu acho que teria que ter um limite, acho que a gente tem um veículo tão bacana, produz coisas legais, sabe? Produz coisas bacanas, interessantes, vida pessoal, eu acho. E quando a pessoa chega no restaurante, vem a submisa, a pessoa tira a foto da submisa, às vezes nem come a submisa, só tira a foto, já viu isso? A submisa está bem, pá, tira a foto, tira a foto e vai embora. Não, só tirei a foto e bota lá no bagulho, pá, eu queria entender esse bagulho. Pois é, por que que precisa tirar a foto? Eu queria entender. Pois é. Eu falei, meu irmão, vamos começar. Por que que você precisa mostrar que você está comendo aquela sobremesa? Por que que você precisa mostrar que você está feliz? Porque eu estava no lugar, eu dei ver... Por que que você precisa mostrar que você está em um carro assim, que você... Por quê? É verdade. Para quê? Para quê? Para quê, né? É uma ostentação. Ou é uma insegurança, ou é um... É uma coisa que... E ninguém vai postar nada assim que seja ruim. Então, você vai postar coisa boa. Então, fica um mundo totalmente irreal, porque só tem coisas boas. As pessoas só postam, se for almoçantar num puta de um restaurante, se for num pé sujo ali, você quer dizer, ele não posta. Exatamente. Entendeu? Aí fica uma ilusão, quer dizer, o cara frequenta um pé sujo, mas a foto que tem no Instagram dele é só daquele puta restaurantão. E aí? Cria um mundo irreal de ilusão de que tudo é certo. E faz com que uma pessoa que está seguindo esse cara se sinta péssimo. Péssimo. Porque a pessoa não pode comer aquela sobremesa. Não pode pagar aquilo. Não pode estar naquele restaurante. É verdade. Que sentimento ruim. É ruim, né? Eu acho que atrai até para você energias ruins. É. A pessoa fica com inveja, fica com coisa... Eu acho que, sei lá... Ou fica se sentindo mal, né? Você vê... A internet é tão... Pô, minha vida não é tão legal assim, né? Exatamente. Dá uma depressão, né? Eu acho que tem tantos problemas hoje psicológicos, né? Que há tempos atrás não tinha. Naturas normais já que existem. Exatamente. E estão sendo acentuadas. Eu acho que uma das piores coisas é a comparação. Porque as pessoas são únicas. Não existe comparação. É verdade. E a internet faz com que todo mundo se compare. E não existe essa comparação. E a comparação é algo muito nocivo, te corrói. É verdade. Faz você se sentir ruim, mal. Você sabe que o Instagram teve uma época... Quer dizer, acho que até existe hoje em dia. Tirou esse negócio de quantas visualizações, quantas curtidas, não sei o quê. Porque as pessoas ficavam se comparando. Minha amiga tem um milhão de não sei o quê. E eu só tenho os cem. Aí a pessoa fica se achando inferior. E muitas pessoas começaram a se matar. Começaram a... Lembra disso que teve uma época aqui? Lembro. Lembro de histórias de pessoas, principalmente de adolescentes, né? Que se suicidaram por serem muito agredidos. É. Na internet. E fica se comparando com a outra. Fala, a outra tem um monte de amigo. Terrível. Por não se achar bonita o suficiente, por não se achar... Tem um monte de visualizações. Se achar errada, se achar tipo, porra, eu sou errado. Não ter amor próprio. Tem muita gente que tem problemas de cabeça. A verdade é que para ser feliz tem que ser mais esperto hoje em dia. A pessoa para ser feliz... Tem, verdade. Você falou uma coisa certa. Ela tem que pensar hoje em dia. Vem cá, o que é melhor? Ter razão ou ser feliz? Então, tem algumas coisas na vida que se você quiser ter razão, você vai brigar com todo mundo, você vai ser uma pessoa triste porque você quer provar que você... A vida é melhor ser feliz, cara. Em alguns momentos na vida, só assim, a minha irmã, eu quero ser feliz. Me vi a vida. É, todo o trânsito, o cara me deu uma fechada, está tudo errado, veio na contramão. Se eu quiser ter razão, eu tenho que soltar do carro, explicar para o cara, meu irmão, está tudo errado, mas a vida é melhor ser feliz. Fala, meu irmão, está bom. Então, tá, sim, também está bom, vamos embora e vamos sorrir. Porque senão você vai ser uma pessoa triste. Exatamente. Você vai brigar com o mundo inteiro. Você tem razão, mas você vai explicar... É que nem DR, sacou? DR. Você quer ser feliz, eu quero ter razão, bicho. Então, você vai falar, está tudo bem. Dá um beijo na boca, fica tudo certo. É, vem cá, dá um beijo. Estou numa frase que é assim, então tá, sim, também está bom, bicho. Eu aprendi com uma pessoa muito espiritualizada, se você conseguir falar a frase então tá, durante 365 vezes ao ano, você vai ser uma pessoa mais leve, mais tranquila. Então tá. A frase é assim, então tá, ou assim, também está bom. Outro dia eu estava numa puta discussão, o cara levantou e falei, olha! Aí eu lembrei da mulher, falei, então tá. Mas como assim então tá? Falei, assim também está bom. Aí saí andando, me senti mais leve. Porque, bicho, tem momentos na vida... Mas esse tem que ser 365 dias, não é só 21. Mas tem momentos na vida, bicho, que você tem que saber se você quer ser feliz ou se você quer ter razão. Se você quiser ter razão, você vai brigar com o mundo, porque o mundo está todo errado. Está tudo errado. Desde que você sai da tua casa, o mundo está errado. Porra, a pessoa... Você sai, o elevador não está sonando, a escada está suja. Você sai na rua, o cara pegou a tua vaga. É a forma que você vê, né? Você sai na rua, a pessoa fura a tua fila. É. Sacou? Então, se você quiser ter razão, você vai ter que ficar explicando para todas essas pessoas como ter um mundo melhor. Você vai, meu irmão, no final de dia, você está estressado, bicho. Agora, você quer ser feliz? Legal, meu irmão. Vambora. É isso mesmo. Vambora, papapá, bebê, 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 é bonita e tal, mas a vida vai. Mas é verdade. Ser mais leve, não levar as coisas tão a sério. É verdade. É porque o que a gente falou, tudo passa, já vai passar, tudo... Tem que estressar mais com porra nenhuma, na verdade é essa, né? Eu estou bem assim, agora estou deixando tudo correr, porque sabe que eu vou estressar com qualquer coisa. As pessoas têm marido falar, esse negócio dos 21 dias. As pessoas acordam, estou cheio de problema, problema para cá, problema para lá. Que problema, meu irmão? O problema é você entrar no hospital e a pessoa falar para você, está vendo aquela pessoa que você ama? Você vai perder aquela pessoa. Isso é um problema. Agora o resto, são obstáculos. Contra para pagar, brigou com a namorada, brigou com o namorado, roubaram o meu carro, meu celular está quebrado, agora estou engordando. São obstáculos, bicho. Uns são maiores, outros são menores. É verdade. Uns são mais difíceis, outros são mais fáceis. Agora o problema, as pessoas têm essa marido, estão cheias de problema, já acordam com o problema, pô, bicho. É verdade. O problema é você chegar no hospital, a pessoa fala para você, aquela pessoa que você ama, ou você vai perder, porque sai da tua mão. Enquanto o dinheiro o homem puder resolver o teu problema, não é problema. É. São obstáculos. Estamos filósofos hoje, não é, bicho? Pô, hoje está filosófico aqui. Mas é verdade. Olha, a audiência, Rita, todo mundo que vem aqui, nós estamos aqui com a Rita mais de duas horas. Já, cara, a Rita é boa de papo. Você é boa de papo e boa de audiência, a sua audiência está muito boa aqui. Opa, que bom. É verdade. Ô, Ritinha, toda pessoa que vem aqui, todo convidado que vem aqui, tem direito a fazer duas perguntas. A pergunta que você quiser, fazer, nós somos obrigados a responder. Vocês dois. Para Renato Rabeli, para a Sarah Malone. Pode ser uma para mim ou para ele? É uma para ele e uma para mim. Você escolhe quem você quer fazer a primeira pergunta, agora você pode perguntar o que você quiser e nós temos que responder. Porque é a vingança do convidado. Do convidado. Agora é... Pense bem na sua pergunta. Nossa, eu nem vim preparado nessa pergunta. É a sua chance. Você é escritora, atriz, autora, roteirista. Roteirista. Já teve seis casamentos que você jogou para cima. Já teve uma experiência maravilhosa. Dois que rolou. Dois que rolou. Vitor Belfort, namorou o Luciano Zafim. Rabelo. Vou fazer para ele. Onde você quer estar daqui há 20 anos? Com você em uma casa... Não pode ser casado. Com você em um sítio. Não, no sítio. Não é que eu não sou. Eu sou urbano. Mentira. Você tem quantos anos? Eu tenho 52. 72 anos. 72 anos. Eu quero estar tranquilo da minha vida. Quero estar pelo menos ativo, trabalhando, fazendo coisas. Mas quero já estar mais tranquilo, já podendo, sabe, sem ansiedade, sem nada. Espero e vou estar. Vou estar. porque é isso que eu quero. Só estar tranquilo, vivendo a minha vida, sem preferência, na Itália. Na Itália? Curtindo, viajando. Sabe que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Ele vai querer só curtir depois. Ah, sim. Não. Pode trabalhar. Trabalhar. Pô, 72 anos, você é novo, cara. Muito. Pô, dá para trabalhar ainda muito. E... E Bife Ferreira trabalhou até os 90 anos. Pois é. Sempre lembrando. E... Mas é isso. Mas aí quero dar os... Você vai, vamos viajar. Agora eu vou viajar. Vai, passa. Dois meses fora. Três meses fora. Depois volta o trabalho e coisa. Quero estar assim. Vou estar. Ouviu, senhor? Ó, está vendo? Pensa nisso 21 dias. É, 21 dias pensando nisso. Ah, vai. Agora para você, amor. É. Vamos lá, meu amor. Olha os olhos. Pergunte o que você quiser. Eu respondo o que eu quiser. Diz aí, meu amor. Diz aí, meu neném. Diz aí, meu neném. Vamos ver. Diz aí, meu amor. É. Onde você quiser. Eu respondo o tiro para você. Esse texto. Ah, Rita Guerra. Você... Eu vou no coração, então. Vem no coração. Ah, agora vem no coração. Vai. Cardiologia. Vai. Toca lá. Você já teve um amor que você não conseguiu concretizar? Alguém que você foi apaixonado e que não aconteceu? Oh, my love. Apaixonado que não aconteceu. Não aconteceu. Não existiu isso. Porque se eu tivesse... Tudo aconteceu. Se eu tivesse sido apaixonado por essa pessoa que não aconteceu, eu não teria me apaixonado. Mas às vezes tem aquelas paixões assim que... Não. Impossíveis. Tudo que eu quis, eu consegui. Eu disse a minha ser. Você sabe que eu fui apaixonada. Por uma pessoa que não aconteceu. Que não aconteceu. É, meu Deus. E aí? O que aconteceu? Mas era uma coisa meio que de fã, até. Aham. Belchior. Porra. Belchior? Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino. Bem depois. Olha como que... Olha como são as coisas. Depois me chamaram para fazer o filme do Belchior. Que vai ser feito. Que coisa de maluco, Bras. Foi alguma coisa... Eu conheci o Belchior, acho que eu tinha 17 anos. Ah, você chegou a conhecê-lo. Conheci pessoalmente. E aí? Mas eu já era muito fã dele. Muito. Achava ele um homem lindo, sexy, másculo, tudo. Cantava pra caramba. Nossa. E sou fã dele até hoje. Mas você chegou a ficar com ele? Deu um beijo nele? Não, não. Era muito novinha. Não, eu era. Ah, você era muito novinha? É. E eu... Foi... Foi sem querer que eu encontrei com ele. Era muito fã dele e apaixonada por ele. Tinha fotos dele. Que loucura, Brayla. Foi, apaixonada. Mandava cartinha para o fã-clube dele. Meu Deus, olha só. E conheci ele um dia. Eu lembro que eu estava com uma peça de teatro em São Paulo. E eu fui, acho que... Uma TV. Eu não lembro que TV que foi, se foi Bandeirantes. Eu fui para dar essa entrevista. E eu estava caminhando. Eu vi lá na ponta um cara sentado, com cachimbo. Estava todo de branco, com uma boina. Eu, de longe, comecei. Quando eu cheguei perto, eu me tremia. Ele estava sentado lá, lindo. E vocês conheciam, trocaram uma ideia? A gente trocou. Eu sentei, conversei com ele. Era um banco. A gente conversou. Falei que eu adorava ele. Ele me elogiou. Falou que eu era bonita. Eu era muito novinha. Tinha 17 anos com um cara, sei lá, de 14. E você... Nossa, e esse encontro ficou na minha cabeça durante muito tempo. Ah, porque eu devia. Que loucura, velho. Foi. Belchior. Ele faleceu já há um tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. E novo também, em 70 e poucos anos. É, sim, sim, sim. Mas lá no sul, uma coisa esquisita. Nossa, um grande poeta. Cada letra, cada música dele. Ah, sim, sim. E o Ednoss, admirava ele demais, assim. Para, abraçanças. Que lindo. Eu nunca tive uma paixão que eu não... Assim, paixão. É claro que eu já fiquei afim de uma pessoa. E, de repente, essa pessoa não queria nada comigo. Não correspondeu? Você tomar o toco para cá, toco para lá, toco para cá. Ah, que é normal, né? Claro. A gente, pô, o atirador de elite vai tomar o toco para tudo que é lado. A gente... Até que uma hora pega o álbum. Mas também existem as vantagens também, né, bicho? Porque, pô, a gente vai... Ah, joga o talento 6 por o carinho, parte para o 12 por a B, joga. Depois joga o seletro que choca, 5, 7, 9, 11. Joga o 21, que é o desespero. Olha, sério. Isso aí eu falava na minha adolescência, bicho. A gente tinha os códigos quando falaram. Eu nunca queria isso aí. Talento 6 por o carinho, parte para o 12 por a B, joga. Depois joga o seletro que choca, 5, 7, 9, 11. E a gente... Eu nunca ouvi falar isso. Eu também não. Isso é coisa de... Era uma coisa da nossa. Nossa, eu que inventei isso, cara. Aí eu fazia com meus amigos. É de exército, né? Não, no jiu-jitsu. Os amigos. A gente tinha 14, 15 anos. A gente saia com uma gata, com a pergunta, sabe aí, como é que foi, meu? O que é que rolou? Isso aí, o 6 por o carinho, partimos 12 por a B, joga. Depois joguei o seletro que choca, 5, 7, 9, 11. 16 por ilusão, 21 desespero. Essa figura, né, cara? A gente inventava as coisas. É isso. Ô, Rita, estamos terminando aqui o nosso bate-papo. Olha, você é muito boa de papo. É. Olha, que bom. Você continua muito simpática. É, tradição. Obrigada. O tempo passou aqui. Mas foi uma delícia ter esse papo. Que bom. Mais horas e meia de Rita Guedes, uma vez. Pois é. Ô, Rita. Graças a Deus. Se te chamarem para fazer uma outra revista, você faria agora? Porque você continua ainda em chuta, está linda e maravilhosa. A Playboy não existe mais, né? Eu estou dizendo, se tivesse uma revista, Playboy nem tem mais revista nenhuma. Você faria mais uma revista assim, mostrando que você hoje é uma mulher mais madura, mas você está toda em cima, mostrando que, poxa vida, se você se cuidar, você vai ter esse corpo maravilhoso, vai ter essa beleza, né? Porque a B, às vezes, não é. É o incentivo, né, brother? Agora é o OnlyFans. É o quê? OnlyFans. É o elefante, aquele elefante? É o elefante. O que é isso aí? É um site, né? É um aplicativo. Aplicativo que as pessoas pagam para ter um momento seu mais íntimo, mais coisa. Aí a pessoa vai lá e escolhe o que quer fazer. Quanto mais, eu acho, quanto mais... Isso aí, tu faria. Mas o que quer fazer é botar fotos, né? Fotos, vídeos. Pode botar fotos, pode botar vídeos, pode fazer cenas, pode fazer... E ganha um dinheirinho bom. Pode fazer o quê? O cara vai entrar e vai falar, faz isso aí, quer fazer isso aqui, faz isso aqui. E a pessoa vai interagindo. Que louco. Tu faria, Rita? Tu faria pra ver, não. Tu faria, Rita? Aí é bem louco. Eu faria, dá pra homem fazer, dá um dinheirinho? Dá um dinheirinho, Raquel? Dá um dinheirão aí pra muita gente, cara. Eu posso fazer, eu faço isso. Eles têm que se sujeitar a fazer certas coisas. O que que manda fazer? Tira a camisa. Ah, Sérgio. Aí você tira a camisa. Mostra a perna. É, mostra a perna. Eu faço, bicho. Cadê? Cadê o elefante? Elefante, me contrata. Elefante. O elefante. E o que que você achou do Caio Castro dizer que não paga mais jantar pra mulherada, que a mulherada tem que dividir a conta, você como... Nossa, que pão duro. Qual é a tua opinião? Se me convidar pra jantar, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. O Renato concorda com o Caio. Você sabia disso, né? Não, não. A gente já teve uma briga. Vocês são muito escrotos, cara. Vocês são muito escrotos. Tu vai dar pra trás. A gente teve uma briga aqui por causa disso, velho. Eu sabia? Teve uma briga, porque eu só falei pra eles. É circunstancial. O combinado... Não sai, cara. Se eu falei assim... Combinado, também acho. Se é, por exemplo, se é um relacionamento de muitos anos e tal, a pessoa tá... Pô, a pessoa tá sem dinheiro, a mulher tá com dinheiro, sei lá o que lá. Pô, vamos rachar hoje... O homem tem que pagar a cota, rapaz. É a posição do homem, cara. Mas você vai pagar sempre. Você vai sair. Você vai... Já falei, já. O homem tem que pagar a cota. Paguei viagem. Eu pago tudo que é cota. Eu acho que eu acho que eu sou descobagem de conta mesmo, sabe? Mas eu acho que... Isso que eu tô falando, você tá sempre saindo, né? Claro, por exemplo, vou sair aqui. Vou te convidar. Vamos jantar? Você acha que, porra, é óbvio que eu vou pagar o jantar pra você. Isso é óbvio. Ah, horrabeiro. Não, tô falando, dando um exemplo agora aqui, por exemplo. Num caso assim. Agora a gente tem um casamento de 20 anos, 10 anos, sei lá, 5 anos, 1 ano. Olha, tá cheio. Sei lá. E tal. Você vai lá. Tá gravado. Tá gravado no jeito. Você tá trabalhando, tá ganhando uma grana, tá fazendo bem, sei lá o que. Pô, o cara tá sem trabalhar. Irmão, quer que eu pague hoje e tal? Não tem mais nada. Paga. Qual é o problema? Eu acho que sempre quando é combinado, não tem problema. É isso. Eu lembrei agora de um texto. É só isso que eu acho. O Vira Lata, que o Juco escreveu, ele falava assim, se você não pode levar a sua mulher num restaurante, leva no McDonald's, mas paga a conta. Ah, é legal. Mas eu acho isso até um pouco machista, pra te falar a verdade, porque... As mulheres lutaram tanto pra ter sua igualdade, eu acho que também... Eu acho que antigamente as mulheres não trabalhavam. As mulheres viviam em função do homem. Sim, 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 em função do homem. Então, assim, a mulher, o que a mulher fazia? A mulher ficava em casa, cuidando dos filhos e da casa. E o homem saia pra trabalhar. Então, é óbvio que se o homem te convida pra jantar... Tinha que prover. Ele é o provedor. Eu não trabalho. Agora, eu acho que a gente já conquistou tanta coisa, a mulher trabalha como homem. Às vezes, até na mesma função, né? E você tem o teu salário. Claro que se você vai jantar um dia, te convidam, o cara faz uma gentileza e paga. Mas eu acho que não é mais um dever do homem. Não é muito caro como isso. É isso que ele falou. Ele não gosta que seja um dever pra ele. Não é dever. Eu acho que é uma gentileza. Mas aí a mídia pegou e descascou e tal. Se você paga a conta, você agradece até, né? Obrigada. Obrigada. Adorei. Obrigada. Adorei o papo. Adorei a noite. Obrigada pela gentileza. Eu sou da velha guarda, Rita. Na minha mesa, se a mulher estiver ao meu lado... Então, pode sempre me chamar ao meu lado. A mulher não se coça, meu irmão. Ela não se coça. Eu até falo pra mulher que vai ser comigo. Não leva nem bolsa, bicho. Não leva nem bolsa, porque não precisa se coçar. O homem tem que pagar a conta. Meu irmão, uma mulher... Uma mulher... Rabela, aprenda uma coisa que eu vou te falar. Uma mulher... Ela tem que passar creme. Ela tem que passar creme. Ela gasta pra sair com o homem. É um investimento. É um investimento. Isso é verdade. Nada mais justo. Ela gasta muito mais do que a gente gasta pra sair. Nada mais justo. Mas você está falando de coisas diferentes. Não é diferente não, bicho. O homem não gasta nada pra sair. A mulher vai sair com você, ela vai no cabelereiro. Ela fica bonita. Ela bota não sei o que lá. Ela maquiagem. Quando você vê, ela fala assim... Meu irmão, essa mulher gastou um dia não pra sair comigo. Exatamente. O que a gente gasta pra sair com a mulher? Bota uma camisa e uma calça aqui e sai. Então, meu irmão... É verdade. Quando você vai sair com uma mulher... Você que está me ouvindo aí, ô Gugu. Ô Gugu. Quando uma mulher vai sair com você, ela se produz. Ela fica toda bonita pra você. Ela gasta um dinheirão. É creme pra cá. É creme pra lá. É maquiagem. É batom. É cremezinho, não sei o que lá. Ela faz o botox. E você, meu irmão, tu não faz nada. Então, você só tem que pagar a conta. Olha que tem gente que faz, hein? Só tem que pagar a conta. Mas o homem gosta muito bem de ficar a mulher. Eu brinco aqui, eu estou brincando aqui. Mas é verdade. Eu acho que isso é uma gentileza bacana. Claro, bicho. Claro. Claro que qualquer pessoa fica feliz. Claro. Mais pelo ato da gentileza, né? E a segurança que você sabe pra mulher. É, mas às vezes, sei lá. Você está saindo com uma pessoa que... São circunstâncias diferentes. Não ganha o que você ganha. É. Você vai fazer a pessoa pagar a conta num restaurante que você... Não. Mais bacana que você quer ir? Não. Se você quer levar ela e você tem muito mais dinheiro do que ela e você convida ela... Porque o homem é o seguinte, bicho. Ele pode fazer, cara. Eu não tenho condições de te levar aqui nesse restaurante que é... Vamos ali no outro, né? É mil dólares, mas eu posso te levar aqui. Eu vou pagar a sua conta aqui com prazer, entendeu? Então, isso é questão de segurança e questão de, pô, você sabe que uma mulher gasta muito mais dinheiro do que o homem, pô. Quando uma mulher vai sair... Eu acho uma gentileza, mas eu também concordo, assim, de não ter que ser um dever. É. Foi isso que ele falou. Por isso que eu falei que todo mundo já leva pra um outro lado. Mas você sabe que eu gosto muito do Caio Cacho e o moleque... Eu acho que dever é que é que o moleque tá fazendo dinheiro. O cara é obrigado a pagar. Exatamente. Foi o que ele falou. Não fala nem obrigado. Eu tenho dois irmãos homens, entendeu? Então, assim, eu também fui criado muito ouvindo o lado masculino. Porque eu sou a única mulher na família e meus dois irmãos homens. Então, eu também fui criada muito ouvindo o lado deles. E eu também acho que é uma responsabilidade muito grande pro homem. Ele tem que pagar, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Que responsabilidade grande, né? Eu acho que é tudo uma divisão. Mas, por outro lado, bicho, você vê, cara, a mulher, meu irmão, vem cá. Vem cá, vamos botar aqui na mesa um papo aqui reto. Ô, malandragem, tu vai ter um filho. Tu vai ter um filho. Quem fica grávida é a mulher. É a mulher. Mulher tem que ser uma coisa sagrada. Com certeza. A barriga cresce, aquela criancinha fica na barriga. Ela fica enjoada, ela fica não sei o que lá. Ô, bicho, a gente não. A gente vai lá, joga um glu-glu-ia-ia e pum, nasce a criança. Mas é verdade. Chega lá e faz um glu-glu-ia-ia, que é até prazeroso. É, que é até bom, né? Aí você vai e fica grávida, meu irmão. Nove meses carregando ali. Nove meses. Isso tem que ser sagrado, meu irmão. Com certeza. Tudo mais, porque hoje em dia a mulher está empoderada, a mulher hoje é independente. As mulheres estão mandando, né, bicho? Hoje você vê uma presidente. Eu fui fazer uma propaganda do Nubank. Ô, irmão, a dona do Nubank é uma mulher. Eu fui fazer a propaganda. A cameraman era uma mulher. É, todo mundo na produção do comercial era mulher, bro. É ótimo. É legal, bacana. Era mulher, todas as pessoas eram mulheres. Está tendo muito isso. Eu acho que tinha, dentro da produção, tinham dois homens que eram, acho que pegavam as coisas mais pesadas lá, mas todas, eram mais ou menos umas 50 pessoas, tinha 40 e poucas mulheres. É verdade. Então, hoje em dia, tudo bem. Esse empoderamento tem que, porra, ser admirado, blá, 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 blá. Com certeza. Agora, a gente tem que dar uma regalia para a mulherada. Sempre. Porque a mulherada é que, porra, não vai ter um filho. Sempre. É complicado. Ela que enjoo, ela que, porra, que blá, 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 blá. Então, meu irmão, na hora que tu sai, paga a conta, dá segurança para a mulher. Não importa, bicho. Abre porta, fecha a porta, aquelas coisas todas que faz parte do estilo. Porque, hoje em dia, essa garotada toda, ela não sabe mais o que que é, entendeu? Não sabe nem o que é mais se encontrar, né? Porque é tudo, pelo menos, é tudo virtual, né? Ninguém nem se encontra mais. Eu sou da velha guarda, meu irmão. Eu sou da velha guarda. Eu dou flores, eu dou bombom, eu dou anel. Sou aquele amante, a moda antiga. Eu dou carro, eu dou fazenda. Nossa! Aí começou a mentira. Aí começou a mentira. Nossa, carro e fazenda? Eu dou lancha. Eu dou lancha, rapaz. Eu sou o velho da lancha, pô. Eu sou o velho da lancha. Ai, cara. Eu só não tenho a lancha. Ô, Rita. Rita. Diga a sua rede social aí. É isso que eu ia falar. Ah, tá. Vou só comunicar com o Diego. O pessoal vai falar com todas as suas redes. Os seus livros aí que você lançou, que você quer lançar. Quer algum recado, quer... Olha, já que a gente estava falando do segredo, eu junto com o Aldo Novak, que é um cara que escreveu vários livros também. Ele escreveu um que se chama O Segredo em Reverso. Eu, ele e o Bob Proctor, que fizemos a palestra lá no Iambi. Eu e ele, a gente está fazendo um projeto agora, que a gente vai estar lançando daqui a uns três meses, mais ou menos, de palestras que a gente quer dar para poder a gente passar todo esse conhecimento que a gente teve com o Bob Proctor. Porque quando a gente esteve com ele, o Bob deu um material inédito para mim e para ele, que ele dá para poucas pessoas, né? Geralmente só para os teachers ou para os coaches que vão propagar também o segredo. Então, esse material, agora a gente resolveu se unir para poder fazer isso. Então, logo mais, a gente vai estar fazendo isso em palestras, livros que a gente quer lançar. Bom, minhas redes sociais, arroba Rita Guedes. Arroba Rita Guedes. É isso, gente. Você só usa o Instagram. O Instagram, Facebook, Twitter, de vez em quando. Entendi. Olha, os caras... Arroba Rita Guedes, gente, fácil. E aí, o pessoal está aqui perguntando ainda se vai haver o beijo técnico aqui no Papagaio Falante. O pessoal está insistindo com isso. Os caras estão insistindo com o beijo técnico que aqui querem ver no Papagaio Falante o beijo técnico. Você daria o beijo técnico no Rabelo? Pega a Mary. Hein? Se fosse... Hein? Olha aí, tem gente falando assim. Sérgio e a Mary. Nos bastidores. Rita, nos bastidores. Você, para agradar aqui o público do Papagaio Falante, você daria um beijo técnico aqui no Rabelo? Se eu fizesse aqui a novela aqui? Se você... O Ronaldo e a Patrícia... Você já deu o beijo técnico? Nunca. Eu dou o beijo mesmo de verdade. Você não sabe dar beijo técnico? Eu nunca sei desse bagulho, não. Eu vou e meto a língua e vou fazer a... É, é sem língua o beijo técnico. É, é sem língua. Então, é... É um beijo sem língua. Então, o pessoal está pedindo aqui... Então, é o seguinte, não vamos dirigir a cena aqui de Ronaldo e Patrícia. Vai ser um beijo técnico. Não custa nada. Atenção a todos. Você é atriz. Atenção. Liga a câmera, liga a câmera. Vamos lá, vamos lá, Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo. É novela, Ronaldo. Vai, vamos lá. Vai, claro, pô. Vai ter, pô. Está maluco, pô? O pessoal está pedindo atenção. Beijo técnico. Atenção, câmera man. Beijo técnico. Você vai falar alguma... Você vai falar alguma... Calma, calma, calma. Olha, gente. Tira o fone, tira o fone, pô. Tira o fone, beijo técnico, pô. Atenção, atenção. Atenção. Ronaldo e Patrícia na novela se reencontrando. Vou fazer a cena. Se reencontrando. Vocês vão fazer a cena. Vocês vão se reencontrando. Você fala. Você faz a declaração e tal. Não falo nada. Agora é só amor. É só amor. Até... Ó. Caraca. O que é isso? Olha o que é isso. O que é isso? O que é isso? Beleza? Não teve nem cena. Não teve nem cena. Meu irmão. Gente, mas comigo é assim. Eu sou... Irmão, você sim. Eu não sou... Malanda, sabe? Eu não tenho essa coisa de romântico. Já chega. É isso. Ela vai... Pega. É isso, gente. Olha o bagulho aqui. Vocês conseguiram o que vocês queriam. O bagulho aqui ficou até... Vocês conseguiram o que vocês queriam. Mas eu posso falar um negócio? Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Bem sério, hein? É sensacional. Que mulher. Essa mulher é sensacional, meu irmão. Tá difícil. O Rabelo deu uma amarelada aqui. Ô, Silas. Nem mesmo. O Rabelo ficou assim, ó. É o segredo, cara. É o segredo. É o segredo, meu irmão. É o segredo. Porra. Que que tá funcionando? Malanda. Ela deu uma pegada de cabelo. Deu uma torcida no peixe. Ela é assim, ó. Pega logo. Ela é isso. Ela é mulher decidida, meu irmão. Posso falar? Disponha, tá? Posso falar? Disponha. Mereceu o meu respeito, meu irmão. A mulher pegou pelo colarinho, puxou. O Rabelo nem pra falar. Rabelo ela tá assim. Não, vou falar o quê? O Rabelo é cabulado assim, ó. Meteu uma rosca nele aqui. É, Rabelo. Comigo assim. De ver ele aprendendo. Olha. A mulher é foda. Tá escrito aqui, ó. Vamos aplaudir a nossa queridíssima atriz. Deu show. Deu show aqui. No beijo técnico. É, no beijo técnico. Deu show, deu show, Ritinho. Obrigado, Rita. Volte sempre. Volte sempre. Atenção, papagaiada. Se inscreva no canal. Não esqueça de dar aquele sininho maluco. Por favor. Nós estamos aqui crescendo graças a vocês. Graças a vocês. Exatamente. Obrigado por essa audiência maravilhosa. Obrigado a você, Rita, que adobreceu aqui o nosso... E eu tenho certeza... Verdade, foi um prazer. Eu tenho certeza... Nós vamos desengotar muito isso aí. Adorei. Falei bem legal. Curtiu. Gostei do papo. Que bom. Mata a sua cruzidade. Ele beija bem. Beijo técnico. Beijo técnico. Não vale nada, Sérgio. Obrigado, babagaiada. Obrigado, galera. Nada é eterno, nem amor, nem dor. E quando a noite fica mais escura, é porque está perto de nascer o dia. E não esqueça, lê o segredo, porque a Rita aconselha a você ler o segredo. E a magia também. E a magia também. Depois que você lê o segredo e a magia, a sua vida vai mudar. Toda terça e quinta, babagaiada, eu falo até ao vivo. Valeu, galera. Até terça. Até quinta. Agradecer a nossa produtora aqui. AGR Podcast. Porra, obrigado aí, Beto Guimarães. AGR Podcast. E, ó, Beto Guimarães, e dizer o seguinte. Graça da Cassista está ligando aqui e dizer o seguinte. Que assistiu o programa, que adora você. E se você tiver um carro, ela vai te dar um rastreador Cassista. Porque Cassista é segurança 24 horas, Camilo. É, eu sei. Se você tem um carro, se você tem uma moto, tenha Cassista. Porque você não vai perder a sua moto e o seu carro. Porque às vezes está pagando o boleto, está pagando o carnet. E você está lá pagando, de repente, o que vem e rouba a sua moto. Ah, meu Deus. Rouba a sua moto. O que que acontece? Você perde a moto. Agora, se você tiver Cassista, Cassista é 95% de recuperação. Assistência 24 horas. Por isso que eu digo. Se você tem uma moto, se você quer ser protegido. Maravilha. Cassista é a maior empresa da América Latina de rastreador e de proteção. É isso. Cassista é Cassista. Um beijo para toda a família da Cassista que está assistindo a gente. Beijo. Graça. Receba as palmas do Papagaio Falante. Rita Ed. Rita Ed. Aí, galera. Achei. 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 Obrigado.